O Flamengo é o Brasil na final da Libertador. Está chegando a hora da Samba Brunegra. Enlouquecido, Júlio Flamengo. Contamos com vocês. Festa na favela, festa na favela. Aqui é Flamengo. É raça, amor e paixão. Olha o gol pitando. Flamengo, Flamengo, Flamengo. O Flamengo volta a uma final de Libertadores 38 anos depois. É raça, é coração. Está pra cima deles mesmo. Passou o Gabriel. Olha o gol. Olha o gol. O Flamengo é o Brasil na Libertador. Histórica vitória do Flamengo no Maracanã. Uma exibição de gala do Flamengo. Flamengo e River Plate. Um grande espetáculo. Está na roga do Bia. Jogar no Flamengo não é pra qualquer um. A torcida confia em você. Vem, amigos da Rede Globo. Haja coração. Chegou aquele dia que a razão não explica. Chegou aquele dia que os nossos olhos contemplam a história diante das nossas vistas. E aqui estamos. No estádio monumental. Num clima de final única. Um jogo que entra pra história. Que marca uma nova fase do futebol sul-americano. E certamente esse lugar, bem amigos da Rede Globo, estaria sendo ocupado pelo nosso Galvão Bueno do Brasil. Grande Galvão. Estou aqui com o casa, com o Júnior, certamente emocionados e certamente também aliviados. Porque sabemos que você está bem, foi para o quarto e já já estará no Brasil. E já já de volta aqui a sua posição nos braços dos milhões de telespectadores. E o Galvão não podia deixar de fazer um vídeo pra gente. Bem, amigos da Rede Globo, diga lá, Galvão Bueno do Brasil. Bem, amigos da Rede Globo, que prazer imenso poder voltar a falar com vocês. Acabei de receber a alta da UTI, estou muitíssimo bem instalado, me sentindo muito bem. Tenho muitos agradecimentos a fazer. Primeiro a Deus, claro, por aqui está a Desirê e minha mulher. A toda a equipe da Globo, toda, sem distinção dos diretores, a cada um que esteve aqui. Pelo apoio, pela presença física, pelas mensagens de carinho. Falando em mensagens, pelas milhares de mensagens que recebi de amigos e principalmente de desconhecidos do mundo inteiro. Então eu quero desejar o seguinte, Luiz Roberto, arrebente, junto com o Júnior, com o Casa Grande, com o Eric, com toda a nossa equipe. Que seja um grande dia pro Flamengo, pro nosso futebol brasileiro, pra todos nós. Tô de olho aqui, hein? Galvão Bueno, haja coração, cuida desse coração, Galvão. Sabe as palavras. Galvão, essa aqui é a sua casa, essa aqui é a sua família, a sua equipe. E nós todos estamos imbuídos desse sentimento. E a galera também. Haja coração, força, Galvão. Foram milhares de mensagens de um país inteiro que te abraça nessa hora e sentia essa energia. É pra poucos, é pra poucos. Então vamos já já, vai até de volta, tá? Vocês cuidam bem, deixa ele ficar nervoso, tá bom? Pode ficar tranquilo, Luiz. Tá bom, Carlos? Tá bom, Carlos? Claro. Beleza. Gente, vamos então pro Maracanã. Cartoloco pedindo passagem no Maraca. Alô, Cartoloco. Fala, Luiz, seu narrador maravilhoso. O Maracanã tá uma loucura, como tá? É! São esperados 50 mil torcedores aqui, pra ver o jogo em 10 telões. Tá uma loucura. E é o seguinte, hoje, só hoje, é o Esquenta Black Friday da Casa Bahia. Olha o celular aqui, ó. Maravilhoso. Só mil quinhentos e noventa reais. Só mil quinhentos e noventa. Entra lá agora, no aplicativo da Casa Bahia, pra você comprar. Vamos fazer o seu acelho aqui, ó. O seu, o seu, o seu, o seu. É! Mingo! Que animação, Cartoloco! Olha só, Luiz, me interessei por essa história, Luiz. E aí, casa, tá querendo trocar de celular, meu camarada? Claro, Léo, ó a facilidade. É, então vamos nessa, né, Luiz? Ah, vamos nessa. Então, e você aí de casa, que tal? Participe da promoção, vai lá no aplicativo da Casas Bahia, que você tem todas as informações pra participar da promoção. E já já, no nosso intervalo, outras informações sobre essa super promoção. Futebol na Globo, aqui é emoção! Futebol na Globo, aqui é o mais barato do Brasil. Olá! Você sabe que eu trabalho por esporte. E a partir de agora, eu vou estar ainda mais perto de você. Porque agora, tenho em casa. Vem pra cá, vem comigo. Quando você participa, o jogo ganha mais emoção. Entre no nosso site agora. Vem pra cá, vem pra casa. Vem pra cá, vem pra cá. 0% de taxa nos 3 primeiros meses. Pensar nas próximas gerações nos inspira a construir um mundo melhor hoje. Um mundo com Wi-Fi e apps que facilitam a vida. Quadras, piscinas, áreas gourmet, muito verde, com mar, energia solar e com vizinhanças mais bonitas e seguras. Estamos sempre em movimento, nos reinventando a cada dia. Para construir cada vez mais sonhos que transformam o mundo. MRV 40 anos. E curtiu sem curtir? Curta de verdade com hotéis.com. Reserve e ganhe diárias grátis em milhares de acomodações. Hotéis.com. Viaje, curta, ganhe. Black Friday na Smart Fit. Sua chance de começar é agora. Matrícula, mensalidade e app de nutrição. Tudo grátis até 2020. Só vem. Você não pode ajudar a gema como médico. Então ajude como ser humano. Nós somos o sistema. E nós precisamos mudar. Vamos arrumar confusão. Vamos ser médicos. De novo. Você tem câncer. Mas você já sabia. Não sabia? Só quem tem Globoplay tem plano anual com 25% de desconto. Acesse Globoplay.com barra desconto. Esportesbet.io. Entre nesse jogo. Sua torcida, seu convite e muito mais emoção. O papai chegou. Vim jogar junto. Hoje eu vou te mostrar uma coisa muito emocionante. O nosso lugar é esse. Olha aqui, rapaz. A minha vida de ator, de espetáculos que eu participei. Foram coisas muito bonitas. Foi lindo, 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 lindo. Mas a coisa mais linda, uma das mais lindas que aconteceu, sabe o que foi? Em 81. Final de Libertadores. Presta atenção. Olha aqui. Vai bater, olhou. Todo mundo ficou tremendo. Meu Deus do céu. Lá vai, lá vai, vai, vai. Saco! Gol! Gol! Perfeito, perfeito. Sabe como foi que nós ganhamos? O quê? Dois gols. E sabe quem fez esses dois gols? Zico. A massa toda grita. Zico! Mengo! Queria que o Flamengo pudesse ganhar mais uma vez e pra sempre. Você vai ver um dia isso aí. Um dia desse aí, você vai ficar muito feliz quando mais uma vez o Mengão ganhar. Ah, garoto. Ah, garoto. Paixão que se passa de pai pra filho. De avô pra neto. O futebol nos contagia, nos marca. O futebol faz a nossa vida melhor. E hoje, estamos nesse dia histórico, Gabriel, o pensador, animando o lado rubro negro. Estamos com toda a cerimônia de abertura, antes de a bola rolar, aqui no Estádio Monumental. Estou aqui com o Maestro Júnior, que certamente já está passando essa paixão pro João Henrique. Ele ainda não está entendendo, mas já está sentindo, Maestro. Mas já está uniformizado, né? Já nasceu por uniforme, né? Ele já está usando a segunda pele. Gente, nós tivemos uma apresentação, agora há pouco, entre os artistas, da Brasileira Anitta. A gente tem imagens desse momento, Anitta abrilhantando a festa. E no momento mágico também, Anitta. É, aí está a imagem da Anitta. Anitta esteve ali com a Tine Stoffel, com o Fito Paes no teclado. E ainda com o Iatra, que é um colombiano que faz um sucesso. E agora imagens ao vivo. Do momento da apresentação que está rolando. Em cima do gramado, o lado do brasileiro, com o Gabriel Pensador, que é um dos rubro-negros históricos. Cuja custida está aí respondendo, participando, entrando nesse clima. Desfrutando de uma experiência única. De uma final em jogo único da Copa Libertadores da América. Do Monumental, nesse clima, vamos para São Paulo. Joana de Assis está no clima, também da festa na capital paulista. Joana. Falamos ao vivo do Paquembu, Luiz, o Museu do Futebol, armou essa festa sensacional para o torcedor do Flamengo. Muita gente por aqui, o pessoal chegou cedo. E aqui já teve tensão e já teve grito de gol. O que rolou mais cedo no campeonato do videogame. E no videogame deu o Flamengo. 3x1, dois gols do Bruno Henrique e um do Bidinho. Será que a vida real vai copiar uma vida virtual, Luiz? Saímos da capital paulista e vamos para a capital da república. Brasília no clima, no estádio nacional. Alô, José Maurício, diga lá, garoto. Oi, Luiz Roberto, expectativa enorme aqui na capital de todos os brasileiros. Brasília, um dos maiores redutos de flamenguista fora do Rio. O pessoal está se vendo no telão e vibrando muito aqui, esperando a hora da decisão. Essa galera já curtiu o show do Diogo Nogueira, flamenguista também, que agitou, botou o pessoal no clima. E agora todo mundo esperando aqui para assistir a transmissão no Mané Garrincha. São cinco telões ao redor do campo. Muita expectativa por aqui, Luiz. Futebol, seu lindo, nossa paixão, movimentando um país inteiro, de Brasília para Fortaleza. Caio Ricciardi acompanha a reunião rubro-negra na capital cearense, Caio. Oi, Luiz, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui na capital cearense em Fortaleza, a galera decidiu se reunir na beira da praia, na Praia do Futuro. E esse é o clima de confiança, de muita expectativa para que esse título da Libertadores possa acontecer. E a gente vai andando, vai passeando por aqui para mostrar que é muita gente aqui na beira da praia. Tem um palco montado e essa é a loucura. É o Jami perdido no meio da multidão, Luiz. Um forte abraço para você. E a multidão aqui, Caio, a multidão aqui também está nesse ritmo há três dias. Eu não sei como é que os caras estão arrumando energia. Olha que legal, lá do rubro-negro. Mais de 20 mil pessoas que vieram do Brasil e de vários países do mundo. Só nos Estados Unidos são duas mil pessoas. Entre nesse clima, vem a diversa experiência única. Em Lima, no Peru, num país diferente, num jogo único. Vamos ouvir a torcida rubro-negra. É uma energia impressionante. Quem aqui está? Tem a história bem de pertinho. E para você que está em casa, nós levamos essa história até você. Júnior Baiano e Kavenag. Duas estrelas do Flamengo e do River Plate. Kavenag foi campeão em 2015 da Copa Libertadores. Trazendo o objeto de desejo. A Libertadores da América. Cujo nome é uma homenagem aos nossos Libertadores. Os Libertadores da América. Aqueles que sonharam com a liberdade. Aqueles que sonharam com a cidadania, com uma vida melhor para o povo desse lado do mundo. Aqueles que libertaram os povos da América das mãos dos colonizadores. Eles são homenageados na Copa Libertadores da América. Cujo pedestal vai crescendo com as placas dos campeões. E já tem um espaço ali para a plaquinha do Flamengo ou do River. Para aquela que será colocada. É nesse ambiente, é nesse clima que nós estamos acompanhando a chegada das duas equipes. E você vai para campo com os times. Você vai para campo levando sua emoção. E dividindo com a gente essa energia. Uma energia de uma final única. Que vai construindo sua própria história a partir de hoje. Na edição número 60 da Copa Libertadores da América. Que começou exatamente em 1960. E o Penharol foi o campeão. Estádio Monumental está lotado. Aí está a bola da decisão. Esperando ali a passagem do Roberto Tomaro, chileno. Jogadores do Flamengo, jogadores do River. Vamos para o gramado com eles. As estrelas, os craques. Aqueles que tem o poder de tocar no seu coração. De mexer com a sua emoção. Viaje nessa emoção. Venha com a gente. O último a passar foi o Gabriel. Boa sorte ao futebol brasileiro. E a página a ser escrita a partir de agora. Reserve um lugar na glória eterna. Para aqueles que estarão levantando daqui a pouco. A Libertadores da América. Escalações. Escalações. Os craques que vão jogar, disputar a 60ª edição da Copa Libertadores. O Flamengo com o Diego Alves, número 1. Rafinha, 18. Rodrigo Caio, 3. Pablo Mari, número 24. Felipe Luiz, 21. Aí nós temos Everton Ribeiro, 7. Gerson, 15. William, 5. Arrascaeta, número 14. Gabriel, número 9. Bruno Henrique, número 27. Artilheiro e vice da Copa Libertadores. Esta escalação, time titular. Absolutamente o time titular do clube de regatas do Flamengo. No mesmo 23 de novembro, buscando o bi da Libertadores. O atual campeão vai a campo com Franco Armando, o goleiro da seleção número 1. Montiel, 29. Martínez, 4ª, 28. Javier Pinola, 22. E casco, número 20. À frente deles, Enzo Pérez e Palacios. Fernandes, Nátio Fernandes e Dela Cruz. E na frente, Soares e o colombiano Borré. Este é o time escalado pelo Marcelo Gaggiano. Cinco anos comandando o clube atlético River Plate. Conquistando títulos em profusão. Ele foi campeão, inclusive, da Libertadores, jogando. Apita o jogo Roberto Tobar, do Chile. Com o Christian Schumann, também do Chile. E o Claudio Rios, o trio é todo chileno. Temos o árbitro de vídeo. Aí está o Stemann Ostorich, do Uruguai, com o Piero Matza. E ainda o Alexander Guzmán e o Vitor Carrilho, esse do Peru. Temos o Avar 3 hoje, o assistente número 3 hoje. No jogo desta tarde, aqui no Estádio Monumental. Estamos duas horas atrás, no fuso horário. O Gabriel, artilheiro, Gabigol. Ele teve uma relação íntima com a Libertadores. Toca na taça, toca no peito. E a torcida do Flamengo aumenta o volume no Estádio Monumental. A lota da vida do Flamengo aumenta o volume no Estádio Monumental. Não serve. Aí o Roberto Tomar conversando com os dois capitães. Everton Ribeiro, Pinola, um dos mais experientes desse elenco do clube atlético River Plate. Everton Ribeiro que é um dos símbolos da retomada do Flamengo. E aí o momento que eles estão ali reunidos, arbitragem, capitães. E os mascotinhos, que são o emblema do futebol sul-americano e mundial. Essa paixão que se passa de pai pra filho, de avô pra neto. Flamengo vai se posicionando à direita do seu televisor. Os dois técnicos, Jorge Jesus, Marcelo Gadiardo, que é muito jovem, 43 anos. Ontem no rachão o time dele perdeu. E aí tinha que pagar a dívida e aplaudir. A corrente dos jogadores do Flamengo, no último momento antes de a bola rolar. Do outro lado, o Nátio Fernandes, um dos craques desse time do River Plate. A corrente do Flamengo chama a atenção. Falando o Gabriel, falou o Felipe, falou o Rodrigo Caio. Um time que vai escrevendo uma página impressionante na história do futebol brasileiro. E eles vão inverter o lado, tá gente? Então começa de novo. Flamengo do lado esquerdo do seu televisor. O River Plate do lado direito. Você vê que a geração da Comebol busca muito o Inácio Fernandes, o Nátio Fernandes. Porque realmente esse canhoto é um desequilibrante do time do River. O Flamengo vai dar um pontapé de início. Vale muito. Vale título da Libertadores. Vale vaga em dois mundiais. O desse ano e o Mundial da FIFA em 2021. Atenção Brasil, o dia mágico vai viver a partir de agora o seu ápice, o seu momento histórico. Aí o Jorge Jesus cumprimentando o Enzo Pérez, trabalharam juntos no Benfica por dois anos. Esse é o momento que dá início ao capítulo final da 60ª edição da Libertadores da América. O Flamengo terá a prerrogativa, cuja torcida tá aí, imparável. Esse é um daqueles dias que a razão não explica. Deixe a emoção tomar conta do seu coração, se expandir para o seu corpo. Venha viver a história. Venha desfrutar dessa experiência única. Atenção Brasil, autoriza Roberto Tobar. Bola rolando. Está valendo o título da Copa Libertadores 2019. Vai jogando o Flamengo com o Gerson na Libertadores, ele usa 15. Jogada buscando o Bruno Henrique, Montiel faz o corte. Agora o Espirra fica com o Felipe Luiz. Está começando a decisão. E você ligado na Globo em todo o Brasil. O Henrique na esquerda, a bola saiu. Lateral marcado a favor do River Plate. O estado está praticamente dividido ao meio. Essa parte à direita, toda ela ocupada pela torcida rubro-negra. De várias partes do mundo. Vamos ver como o jogo se desenha nesse princípio. Aí o Enzo Pérez buscando o Nátio Fernandes. Flamengo já recupera com o Mari tocando no arão. Aí o Felipe Luiz. Arrumou o lateral que favorece o Flamengo praticamente na divisória do gramado. O jogo está começando. O Brasil inteiro silicando de coletinho é Jorge Jesus. Há no estilo, professor. Sereno. Ontem na coletiva estava muito calmo o português Jorge Jesus. Aliás, Portugal está parado acompanhando o jogo muito por conta do Jorge Jesus. Gerson. Chegou o Dela Cruz para fazer o corte. Agora vai cair no Rafinha. Rafinha domina. Pressiona o Borré. Ele toca mais atrás no Rodrigo Caio. Aí o Experiente pinola. Domina o capitão. Tocando no meio. Põe a bola tocada do Palácios na esquerda do Borré. Foi muito forte. Chega bem o Rafinha. Domina. Faz bem o giro. Sai jogando com o Ilharão. Rafinha fica caído. Bora para o Arrascaeta. Marcação dupla. Tobar está parando o jogo e marcando a falta. A favor do Flamengo nesse comecinho do jogo. Bom Maestro Júnior. E Casa Grande. O jogo começa. Toda aquela expectativa. Quanto tempo para baixar um pouco a adrenalina, Maestro? Uns cinco minutinhos. É exatamente o tempo para poder se assentar. A gente vê que as equipes estão procurando agressividade na hora da marcação. Gabriel Barbosa. Sete gols na Libertadores da América. Que ano espetacular do Gabigol. 38 gols na temporada. Lateral vai para a cobrança. O Felipe Luiz. O Flamengo vai ficando com a bola nesse comecinho do jogo. Como disse o Maestro Júnior. Uns cinco minutos para baixar a adrenalina. Arrascaeta tentava para o Gabigol. Chegou bem para fazer o Corfenzo Pérez. Aí vai Rodrigo Caio com o peito para Rafinha. Rafinha tenta o levantamento para o Bumenrique. Ele toca de cabeça para Gabriel. Dividido do Pinola. Aí chega o Nátia Fernandes. Ablamado recupera. É o Flamengo jogando no campo do River. Vai tentar a jogada para o meio. Perdeu Everton primeiro. Dela Cruz. Velocidade do Uruguaio. E o Flamengo recupera a posse de bola. Gerson tentou a jogada para o Brunevique. É a velocidade do lado do Brunevique. Brunevique domina. Vai para cima da marcação do Montiel. Gerson foi para a cara do gol. Arrascaeta também. A bola foi alta demais. Passou pelo Arrascaeta. Vai ficando do lado direito. Ele chega para fazer o domínio. É o comecinho de jogo. É a adrenalina solta. É aquele sentimento incrível. Que vai tomando conta do corpo da gente. Aí Pablo Mari chega rasgando de pé direito. Everton Ribeiro dividida com o casco. Melhor para o Everton. Arrascaeta. Bota no chão. Toca no Gerson. Granatinha que é boa. Aí o Gerson dominando. Rolando para Felipe Luiz. Felipe Luiz protege. Lá para a esquerda. Vai chegando o Montiel na marcação. Aí o Felipe foi para cima. Tenta o drible. Escapou um pouquinho o Enzo Pérez. Mais uma vez é um grande jogador o Enzo Pérez. Conhecido do Jorge Jesus. Trabalharam juntos do Benfica durante duas temporadas. Ele é o maestro que sai da parte defensiva. Que faz a ligação do time do River. Mais uma vez o Montiel. Aí Everton Ribeiro já recupera para o Flamengo. Que vai ficando com a bola nesse princípio. Everton Ribeiro vira chamando o Rafinha. Rafinha protege do lado direito. Aí domina o Rafinha. Entregando para Arrascaeta. Vem o Uruguai. Domina Arrascaeta. Levanta a mão para o Gabriel. Saiu o Armani. E se chocou com o Montiel. E com o Bruno Henrique. O Juiz parou o jogo. Porque os dois ficaram caídos. Imediatamente. Ele para o jogo. O Flamengo vai tentar encurralar. Pelo menos enquanto for possível. Vai evitar que o River jogue tranquilo e ameace fazendo um ataque. O Flamengo nesses quatro minutos está conseguindo. E muito bem. Eliminar a jogada do River no meio campo. Ela nem começa a jogada de ataque. Isso é pouco tempo, mas isso é um bom sinal para começar com personalidade em uma partida dessa. Essa é a marcação funcionando, né Carlos? Exatamente. Quando perde a bola já começa a pressionar o adversário do seu campo. Aí Franco Armani para fazer a cobrança para o River. Levantamento. O Borré vai subindo. O Rodrigo Caio melhor que ele. Aí o Gerson não toca para o meio. Vai chegando o Everton Ribeiro. Vai o Pinola. Fez o corte. Rodrigo Caio subiu. Tocou de cabeça. Ficou sentindo ali o nariz. A bola caiu no meio. Menzel Péli saiu jogando na esquerda. Ele chama o Casco. Domina bem o Milton Casco. E ele tentou a jogada no meio para o Suárez. Suárez na esquerda para o Veracruz. Rafinha recuando. Diego Alves com a caixão. Ataque a boa. Não tirou legal dali não, mas estava marcado um impedimento no ataque do River. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Onyx Plus. Suas definições de carro foram atualizadas. O Rodrigo Caio, como eu disse há pouco, ficou sentindo o nariz ali. Tem um sangramento no nariz do Rodrigo. O Rodrigo tem uma sequência de confusões na cabeça. Ele tem essa confiança nas jogadas pelo alto. Sangrando. O jogador não pode continuar. Está vendo, portanto, o atendimento. E a gente está vendo o momento em que ele subiu com o Borré. Ele vai na jogada e ele cabeceia o Borré. Faz um movimento ao contato. Numa desce até perigoso para aturar o nariz. Luiz. Oi, Eric. Você há pouco falava do Jorge Jesus e do Enzo Pérez. Nesse grande jogador do River Plate. O Enzo Pérez era um jogador meio ofensivo. Quando o Jorge Jesus começou a trabalhar com ele no Benfica. E o Jorge Jesus falou para ele se transformar em volante. E o Enzo no começo desconfiou. Não queria muito. O Jorge pediu só confiança. O que aconteceu no fim do campeonato português. O Enzo foi o melhor jogador da temporada no ano em Portugal, Luiz. Amanhã ela vai mostrar que no mundo dos homens, lutar por igualdade faz toda a diferença. Mulher Maravilha, depois da estreia de Amor de Mãe, na sua tela quente. O Cida do River está presente. Do outro lado, a Cida do Flamengo. E olha, gente, esse sol engana. Dá a impressão que ele está meio ralinho. Mas as pessoas já estão vermelhinhas. O Dr. Tanuri fazendo atendimento no Rodrigo Caio. Muito sangramento do Rodrigo. O Rodrigo Caio com o Dr. Tanuri sendo atendido. Sempre uma preocupação. O Flamengo vai ficar momentaneamente. Talvez fique momentaneamente sem o Rodrigo. O Rodrigo está se apressando para voltar. Mas o sangramento segue forte. O Dr. Tanuri tentando controlar o sangramento. O Tanuri, que faz parte da equipe do MMA, né? Então sabe bem como fazer para controlar sangramento. Aí Marcelo Gadiardo, 43 anos, encerrou a carreira no Nacional de Montevidéu. E começou a sua carreira como técnico. E já faz parte da história como um dos maiores do futebol argentino. Arrasca aí pela dividida, mas está marcada a falta no Bruno Henrique. Fica caído o camisa 27 do Flamengo. O Rodrigo Caio está querendo voltar. O Pinola vai fazer ponderações. A falta para o Flamengo é ótima. É aquela história, Luiz. O Pinola não tem uma grande impulsão, né? Então, para ele não disputar com o Bruno Henrique, ele deu aquele tranco antes da bola chegar. E o Juiz deu a vantagem e depois marcou. E agora tem a bola parada, muito falada antes do início da partida. E terminamento de ensaio do Jorge Jesus com a equipe. Achando, percebendo que a parte mais frágil da defesa do River é essa bola aérea. É, Vertão Ribeiro. Está aí o Rodrigo Caio com proteção no nariz e tudo. A bola era do Flamengo. Rodrigo Caio, Pablo Mari, Bruno Henrique e Arão. Eles são os esteios dessa bola aérea. É, Vertão Ribeiro vai para a cobrança. E tem o Rafinha que ainda infiltra do lado direito partindo dessa barreira aí, ó. É uma barreira, digamos, meio falsa. O Rafinha normalmente vira imediatamente e vai para o fundo. É o Flamengo buscando o gol. É o Flamengo tomando a iniciativa. É Brasil e Argentina na final da Libertadores. E a bola tocada para Rascaeta. Tentou para o Rafinha na jogada ensaiada. Ensaiada, toca numa canela, toca num pé, sai jogando o time do River. Aí a bola tocada para o Casco lá para a esquerda. Tentou mais à frente. Vai tentar arrancada o Suárez. Chega bem o Flamengo, tranquiliza tudo. Diego Alves, pé esquerdo nela. Aí faz o levantamento buscando o Bruno Henrique. Uma casquinha para Gabigol. Vai saindo o Armani protegido. Foi lá tranquilo para fazer a defesa. Aí o Gabriel Barbosa, numa final de Libertadores. Dona Linda Alva. É, Dona Linda Alva. Quanto a senhora poderia imaginar o seu filho vivendo esse momento mágico? Próxima segunda estraiga a sua nova novela das nove. Amor de mãe. Uma grande história com um grande elenco. Você vai curtir na Globo. Bruno Henrique de longe mandou à direita do gol defendido pelo Armani. Diga, Júlia Guimarães. Você falou de muitos flamenguistas e torcedores do River na arquibancada. Tem muitos torcedores peruanos também. Essa semana a gente fez uma reportagem sobre a semelhança da camisa da seleção peruana que é a camisa do River, que são muito iguais. Alguns peruanos falaram que vão torcer para o River por causa disso, mas a maioria falou que vai torcer para o Flamengo por causa de Paolo Guerreiro, o grande ídolo do país. Subiu o Suárez, a bola passa por ele. Aí sobra do lado esquerdo. Chega bem o Borré. O colombiano é muito perigoso. O Juiz está marcando a falta que favorece o time do River. Está apitada a falta a favor do River. Em cima do Borré. O colombiano tem muito recurso. Os jogadores, os dois frontais do River, eles tanto ocupam os espaços das beiradas como infiltram, dependendo de como está gravitando em volta deles o meio campo. Aí Casco. Agora a tocada mais atrás. Enzo Pérez. Virando o jogo agora para Martínez, quarta. Chega bem Bruno Henrique. Ele recupera para o Flamengo. E tome velocidade. Primeira, segunda, quarta, quinta, marchas. Vem Bruno Henrique. Bota na frente. Como faz para segurar. O toque foi forte demais. E é só tiro de meta. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Casas Bahia. Oferta de Black Friday no app. Agora para você. O Flamengo nos 12 jogos disputados. Obteve seis vitórias, três empates. Perdeu três vezes. Já o River foram quatro vitórias, sete empates e perdeu só uma vez nessa Copa Libertadores. Um caso de empate no tempo normal. Prorrogação. Persistindo. Pênaltis. Aí o domínio do Palacios. Domina bem. Esse aqui é o Palacios. Acaba perdendo, mas com falta. E isso o River faz muito bem. Como está difícil fazer a bola andar, protege, espera. Tem uma falta. Faz o jogo parar para quebrar o ritmo do adversário. Até porque os três jogadores do meio campo, Luiz, são jogadores sabem, né? E podem se dar o luxo de fazer essa jogada como foi feita agora pelo Palacios. Mais uma vez o Enzo Pérez virando na esquerda para o Palacios. Palacios tem o Soares infiltrando. Tem na esquerda o Casco. Os laterais jogam bem avançado. Os cascos tocou para o Delacruz. Domina o Delacruz. Tentou avançar sozinho. Que perigo. Chegando Rafinha na dividida. Toca de cabeça. Tira dali. Arrascaeta domina. Tenta sair jogando com estilo. Num grito curto. Arruma o lateral que favorece o Flamengo. Ô Luiz, a dinâmica do jogo é diferente. O River está tentando fazer com que o jogo fique mais calmo. Mais lento. Mais cadenciado. Porque o time do Flamengo é muito veloz. Tanto na velocidade mesmo, como no toque de bola, no ritmo do jogo e na dinâmica. Se o River não parar, não conseguir cadenciar o jogo, vai começar a perder espaço e correr riscos. É bem o Pinola. Aí o Nacho Fernandes. Toquinho de cabeça buscando o Palacios. Faz a jogada para o Borré. Pablo Mari que risco correr ele. A bola voltou. Vai ficando ali na direita. O domina bem colocado o Nacho Fernandes. Trabalhando com o Montiel. Montiel no meio para o Borré. O Ilharão pressiona o Borré. Marcação em cima. E o River tentando uma jogada ofensiva. Soares recebe na direita. Delacruz vai para a cara do gol. Agora passa pelo Rodrigo Caio. Mas não passa pelo Diego Alves. Saiu bem o goleiro do Flamengo para ficar com ela. Vai assentando um pouco. Aquela ansiedade que toma conta não só de todos nós que estamos no entorno do jogo. Mas dos próprios jogadores. Já passamos de 12. Agora 13 minutos de bola rolando no Estádio Monumental de Lima. 27 graus a temperatura. Aí sai jogando o Montiel. O balbola para o Soares. Mandou seguir. Soares e se manda pela direita. Delacruz está na cara do gol. Passa pelo Rafinha. E olha o Bandeirinha não entendeu como impedimento. O lateral vai ser do Flamengo do outro lado. Mas o Bandeirinha não marcou não. Quando a jogada não se configurou como lance de gol. O Paulo César de Oliveira está na central do apito. Na medida das necessidades. Ele pinta na tela da Globo. Trazendo para você. A análise da regra. O esclarecimento da regra. Olha lá o casco na cobrança de lateral para o River. Tentando sair lá de trás do River. Exatamente para o Nath o Fernandes. Dominou com categoria. Mais atrás para o Palácios. Olha lá vai ficar no meio com o Enzo Pérez. Enzo Pérez protege. Vem Everton Ribeiro. Tentou a jogada para o Nath. Voltou no Enzo. Enzo domina para o Nath o Fernandes. Ele vai na linha de fundo. É um perigo. Cruzamento. Que espação. Que é isso. Borré. Gol. Do River. Do colombiano Borré. Número 19. Aos 14 minutos do primeiro tempo. Nath o Fernandes na direita. E o cruzamento saiu errado. Lascado. Ficou um buraco no meio da zaga rubro-negra. E Borré manda para o fundo da rede. O terceiro dele na Copa Libertadores. Está aberto o placar da decisão. Aí o colombiano Rafael Borré. Um para o River. E você vai ver. O Nath o Fernandes recebe. Até aí. Tudo ok. E aí é o buraco. Espaço. Inadividido. O Borré pegou no contrapé do goleiro Diego Alves. Para abrir o placar da final. Borré. 19. River 1. Flamengo 0. Júnior. Casa Grande. Houve uma falta de comunicação entre o Gerson e o Arão. Porque a bola estava praticamente dominada. Porque eles estavam na frente. Um deixou para o outro. Terminou ela sobrando para o Borré. Mas lembrando, né, Casa. Que são as infiltrações nos meios. Que vem como aconteceu agora com o Hernandes. Quando ele chegou lá para atrizar. A indecisão do Arão para o Gerson. Criou aquele espaço que você falou, Luiz. E o Borré é muito esperto. Dentro da área. Finaliza muito bem. Foi muito rápido perceber que a bola ia passar. Se ele achasse que um dos jogadores do Flamengo fosse pegar a bola. Ele ia estar fora da jogada. Ele achou. Ele teve a percepção que isso poderia acontecer. E bater muito bem. Aumenta o desafio do futebol brasileiro. Contra o futebol argentino na final da Libertadores. Aí o Rodrigo Caio. Jogada para Everton Ribeiro. Protege. Tentou adiantar para o Gabriel. Chega Pinola na marcação. Pinola recuou lá para o Armando. Você vê que o Arrascaeta agora vai pressionar o Armando. Aí o Franco Armando. Olhando que foi convocado de última hora para a última Copa do Mundo. Jogou muitos anos no Atlético Nacional. Onde foi da Colômbia. Ele foi campeão da Libertadores, inclusive. Olha só o Bela Cruz. Ele é perigoso uruguaio. Agora correu. Saiu o lateral que favorece o Flamengo. A defesa do Flamengo que joga, como você percebeu, bem adiantada. Uma bola perdida dessa. É campo aberto pela frente, né? Essa bola é mortal, não é isso? Tem que ser bola de segurança pela velocidade dos jogadores do Reino. É, e prestar atenção em não ter erro de passo. Essa jogada saiu por um erro de passo. Poderia ter complicado. Do meio para frente, para passar do meio campo, como a defesa joga adiantada, o mínimo erro é perigoso. Então eu tenho que acertar o passo. Mister Jorge Jesus está calmo ali à beira do campo. O comportamento que se passa no técnico também tem muito a ver hoje em dia no futebol de hoje, no esporte de hoje. Passa para os jogadores. Jorge Jesus tenta manter a tranquilidade. Bola para Bruno Henrique na direita. O amigo tentando chegar a bola, mas saindo é só tiro de meta. E meus amigos, que jogo. É final de Libertadores, é entre Brasil e Argentina. Tem como melhorar? Tem sim. A iFood está oferecendo um cupom de 15 reais de discôs para todo mundo. Luiz, até para quem já é cliente do iFood? Para todo mundo. Todo mundo, absolutamente todo mundo. Aí sim, hein? Gostou, Cazão? Goste. Mas a promoção é válida por tempo limitado. Então já corre para o aplicativo e insira o cupom CLASSICO15. Para ganhar 15 reais de desconto no seu pedido. Luiz. Oi, Júlia. Os números recentes do Borré são impressionantes, né, Luiz? Esse foi o sétimo gol dele nos últimos oito jogos. O terceiro na Libertadores. É, está naquela fase iluminada o Borré. Dividida do Montiel com o Felipe Luiz. Foi marcada a falta do argentino. Aí o Felipe Luiz também já teve a experiência de final de Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid. Não conquistou. Diferentemente do Rafinha, campeão com o Bayern de Munique. Diego Alves vai sair jogando. Dá um chutão lá para o ataque o Diego. Vamos ver o Gabriel. Ainda não apareceu o Gabriel. Agora não está chegando. O River conseguiu quebrar um pouco o ritmo inicial do jogo. Já passamos agora de 18 do primeiro tempo. Levantamento para o Bruno Henrique. Foi bem o Pinola. É um zagueiraço o Pinola. Muito mais do que técnico. É um zagueiro que tem muito senso de posicionamento, muita experiência. Aí o Gabriel tentou a jogada na esquerda. Não ficou legal, não. Arrascaíta vai chegando. Pressiona. Gabriel recupera. Arrascaíta pediu. Gabigol tentou botar na frente. Mandou seguir o Tobar. Gabriel queria a falta. É só tiro de meta. E favorece o River. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Mio Relax. Três ativos contra a dor muscular. Estamos revendo o gol do River. O gol da decisão até aqui. Um descurdo, um longo e enorme espaço no cruzamento do Nátio Fernandes para o Borré. E aí travou, né, pessoal da Comebol? Tudo bem. O Borré fez o gol do jogo até aqui. Está marcada a falta para o Flamengo, mas o jogo está parado por outro choque de cabeça. Entre os camisas sete, o Everton Ribeiro e o Suárez. O Suárez tem muita experiência. O Matias Suárez tem 31 anos. Llegou muitos anos na Europa. Llegou na Bélgica, embora um time grande, né, no Underlast. E voltou depois para a Argentina, no Belgrano. E acabou se tornando uma peça bem importante nesse time do River. Que tem pratos, coco, centroavantes clássicos no banco. Aí o Pablo Mari domina o espanhol sofrendo a falta. Usando a camisa número 24 na topa Libertadores, o Pablo Mari. 26 anos tem o Mari. Aí o William Aran, tirando o jogo para Rodrigo Caio. Aí chegando o Rafinha. O River adianta a sua marcação nesse momento. Olha como tem dificuldade o Rafinha. Conseguiu mesmo assim tocar no peito do Arrascaeta. Arrascaeta domina o Enzo Pérez. Que partida vai fazendo o Enzo. Ele consegue tocar na esquerda para o Casco. Casco recebe, tenta virar. Gerson faz o bloqueio. A bola volta, Everton Ribeiro. Dá um totózinho, bota na frente. É hora de encontrar um bom lanço para voltar aquela confiança. Everton Ribeiro marcado por dois. Mais uma vez chega para fazer o corte o Enzo Pérez. Ele é esse jogador mesmo. Por isso a gente chamou atenção durante toda essa cobertura do jogo final. Bora na esquerda para o Suárez. Delacruz vai pelo meio. Suárez se manda. Vai para cima do Rodrigo Caio. Perigoso o Suárez. Foi para o fundo. Cruzamento. Delacruz. Travado. A bola foi pela linha de fundo. Que perigo. O River chegou de novo. Eles estão procurando, né Luiz? Já conseguiram fazer essa marcação na casa. É uma marcação muito estreita. E o Flamengo não está tendo nenhum espaço nem liberdade para poder criar. E com isso eles armam a jogada de contra-ataque sempre em velocidade. Eles conseguiram diminuir a velocidade do jogo na parte defensiva do Flamengo. Mas quando eles pegam, eles esticam a bola nas costas dos laterais ou no espaço vazio. Deu uma sentada para o River nesse momento. Claro, o gol ajuda, dá mais confiança, mais personalidade. Mas deu uma sentada no jogo. Aí jogando o Pinola para o River Plate aqui na esquerda. Aí tentou a bola longa. Sempre buscando o Borré. Chegou com ele para o corte o Pablo Mari. Bola cai no Rodrigo Caio. Você vê que o River não permite que o Flamengo tenha espaços. A dificuldade agora. O lateral para o River. A marcação do Rio e do Flamengo. O River tem um estilo muito parecido. Especialmente do meio para frente. De jogar, de marcar, de jogar com o seu time bem posicionado lá em cima da defesa adversária. Os três atacantes, né, Luiz, quando eles fazem a marcação lá, são muito rápidos. Então, se você não girar essa bola com rapidez, fica sem espaço para você fazer o passe. Aí o domínio do Borré. O autor do gol da decisão até aqui. Jogou de presente para o Ederton Ribeiro. O Flamengo está precisando de um ataque envolvente para voltar a confiança. Foi falta em cima do Grafinha. Já está parado o jogo. Jogadores do Flamengo reclamam. O River sabe como picar o jogo. Isso não é nem um antijogo. É um jeito de parar, de sair daquela situação envolvente que o Flamengo tentou imprimir no jogo no começo. Então, o River achou uma situação de não deixar que a velocidade do time do Flamengo comece no ataque. Comece no contra-ataque. Então, eles estão picando o jogo. A maioria das vezes, roubando a bola. Isso daí, são poucas vezes que eles estão fazendo. Mas eles fazem a falta também. Já passamos de 22 minutos e meio. Um quarto do jogo, do tempo normal, já foi. Rodrigo Caio vai para fazer a cobrança. O Brasil inteiro vai se ligando, vai chegando. Aí, desfrutando dessa experiência nervosa de final de Libertadores. Mais uma vez aí, o Borré. Tentou a jogada para o Suárez. Foi forte demais o passe dele. Está jogando o Diego Bres, lá com o Felipe Luiz. O Flamengo finalizou uma vez e o River frente duas. É um jogo de muita marcação. Os espaços estão restritos. Gerson já sofre a falta. Sai dela. Entrega para o Arão. Bora, vem queimando. O Arão conseguiu dar um toque quase que de bico para o Rafinha. Rafinha tem o Arrascaeta. Tem o Gabigol passando mais pelo meio. O Arrascaeta ficou marcado. O Bruno Henrique veio para o lado direito. Agora, o Rafinha tentou a jogada para o Bruno. Bola passou, ficou, saiu. Queria falta o Flamengo. Jorge Jesus reclama. Jogadores do River contemporizam o casco, que para muitos é o ponto mais, digamos, vulnerável da defesa do River, por enquanto, mas sabendo o que fazer. Na parte defensiva, Luiz. Mas na parte ofensiva, é um jogador de muita criatividade. Um ótimo passe. Mais uma vez o casco arremessando. Foi Rodrigo Caio. Toca de cabeça. Aí chega Enzo Pérez. Bola vai passando pelo Enzo Pérez. Impressionante. Martínez, quarta. Trabalhando do lado direito para o Montiel. Veja aí o Montiel. Tentou a jogada para o Soares. Aí chega Soares. Domina. Vai tentar a devolução. Bola batendo de volta no Soares. Deu sorte. Mas toque na mão não vale. Está marcada a falta. E favorece o time brasileiro lá na esquerda no seu setor defensivo. O Flamengo vem de uma invencibilidade de 25 partidas. Você está vendo o toque aí no cotovelo do Soares. É uma sequência impressionante. Está por dois pontos de conquistar o campeonato brasileiro. Ou por um sucesso do Palmeiras. Um empate. O Palmeiras que joga contra o Grêmio. Amanhã em São Paulo. Jogo que a Globo transmite amanhã. Quatro da tarde. A bola rola no Brasileirão. O Cláudio Machado vai dar o recado na transmissão de Palmeiras e Grêmio. Você vê, Luiz, no lateral como é. Está vendo? Eles estão todos. Não dão nenhum espaço nem para você ter a possibilidade de bater o lateral e iniciar a jogada. Aí Felipe Luiz. Adiantando, buscando o Bruno Henrique. Domina. Chega bem o Montiel de novo para cortar. Felipe Luiz recuando lá para o Diego Alves. Que bola perigosa. Diego foi de pé direito mesmo. Dá um chutão lá para a ponta esquerda. Chegou o Bruno Henrique. Deu um toque de cabeça, mas está marcado o impedimento do Bruno Henrique. Jogadores do River ficaram reclamando desde que a bola saiu lá de trás. E o assistente marcou o impedimento. O gol que começa na bola cruzada do Nátio Fernandes. E nessa indecisão a bola passa para o chute do Morré. Fazendo, por enquanto, o gol do jogo. Rodrigo Caio está jogando com o Arão. Arão tentou para o Gerson. Gerson faz bem o giro. Está faltando o Gerson no jogo. Foi desarmado o Gabriel. Recupera a Belacrilhos. Aí ele toca para o Palácios. Faz o giro em cima de uma rascaeta. Falta o Gerson sobre ele. O River vai ditando um outro ritmo. Essa manha do futebol argentino. E já cobrou a falta. Bola com o De La Cruz. De La Cruz tem na esquerda passando o casco. É Bertão Ribeiro. Faz o corte e domina. Tenta sair jogando. O De La Cruz brigou. Ganhou. Tocou no Suárez. Girou. Bateu. Maradesseou. Foi sobre o gol escanteio. São atacantes que têm um aproveitamento muito alto. Quando erra o passo ou perde a jogada como fez agora, a finalização deles é muito rápida. Eles não tentam fazer uma armação de jogada mais longa. Não. Eles simplificam na direção do gol. Isso é muito perigoso. Tentar sair driblando nessa área ou errar um passo. E agora o River não tem a menor pressa para a cobrança deles com o E.T. Você observa aí. É uma câmera. Uma chamada câmera aranha colocada nos cabos de aço. Que fica um sobre o campo. Você viu a imagem dela. O Nátio Fernandes e De La Cruz. A bola aérea do River se baseia no Pinola. Ele normalmente vai no meio para a primeira trave. Dessa vez ele mudou um pouco. A bola veio nele. E o corte foi do Héberto Ribeiro. Vai recomeçar o Enzo Pérez. Pressionou o Bruno Henrique. Enzo Pérez tentou a bola longa. E é o Pinola que está lá. O zagueiro. A bola quica. Pinola foi para fazer o domínio. Cafinha melhor. Recupera. Sai jogando para o Flamengo com o William Arão. Que bola perigosa. Ele tocou no Arrascaí. Está desarmado de novo. Para a sorte o Soares não armou a jogada corretamente. O Flamengo está provando do seu próprio veneno. Que o Flamengo está acostumado a fazer isso com seus adversários. Tem que arrumar uma alternativa. Uma solução. Para que não aconteça a perda dessa bola ali naquela situação. Tem que prestar atenção. Já foram três vezes. Uma foi no gol. A outra foi na finalização agora. Essa mais uma que ele não conseguiu fazer a jogada. Tem que tomar cuidado. Porque eles são muito rápidos na busca da finalização. Eles não fazem uma manobra para chegar no gol. Quando o Flamengo perde a bola. Eles finalizam muito rápido. Felipe Luiz recebe do Arrascaí. Está lá do lado esquerdo. Aí o Felipe tentou a jogada. Desarmado. Lateral. Chegou bem o Montiel. O Flamengo está precisando de um ataque. De uma troca de passes. Para readquirir a confiança ofensiva no jogo. Olha lá o Felipe Luiz na cobrança. É lateral. Rubro Negro. Gabriel está pedido mais à frente. Quase na direção da linha de fundo. Bruno Henrique está o único na grande área. Ele arremessa. Bruno Henrique tentou uma casquinha. Para o Gabriel. Está marcado o impedimento. No cruzamento do Gabigol foi marcado o impedimento. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Brama. A cerveja oficial do Flamengo. Momento do gol do River. Marcado pelo colombiano Morré. E a comemoração dele próprio. E dos torcedores argentinos. Ou torcedores do River. Presentes aqui no Monumental. Toque de cabeça do Arão. É marcada a faixa sobre ele. Diga, Eric. Você falava em desafio, né? Nesses seis jogos do Jorge Jesus comandando o Flamengo na Libertadores. Duas vezes o Flamengo saiu atrás contra o Emelec. Na estreia dele na Libertadores. Acabou não conseguindo inverter o resultado. E depois contra o Inter. Acabou empatando. Que valeu a classificação. É mais um desafio aí. Virar um jogo agora. Com o Jorge Jesus na Libertadores. Em muito jogo pela frente. Rafinha no fundo. Arrascaeta pedindo. Opa! Casco deu um rapa no Rafinha. Chegou a hora da bola parada. Jogadores do River tentam enquadrar o Tobar. E acima de tudo. Além da pressão emocional. É tempo. O River sabe. Argentinos sabem jogar com o Colômetro a favor. Cartão amarelo. Primeiro da final para o Casco. Foi a falta mais forte mesmo no jogo até aqui. Essa aí, ó. A falta do Casco em cima do Rafinha. Everton Ribeiro vai para a cobrança. Ele e Arrascaeta. É uma falta quase na linha de fundo. Mas o Everton Ribeiro tem recursos. Será que ele pode tentar surpreender o Armani e bater essa bola mais na direção do gol? Pablo Mari vem na primeira trave. Gabriel também está mais pelo meio. O Rodrigo Caio Arão. Eles decidem na última hora. Eles estão na altura da marca do pênalti mais para o lado esquerdo. O Armani orienta a barreira. Veja a demora dos jogadores argentinos. Lá vem cobrança de falta. É o Flamengo buscando uma chance de gol. Para voltar definitivamente para o jogo. Everton Ribeiro e Arrascaeta. O Gerson está na entrada da grande área. É muita demora. O Pinola vai de novo falar com o Tobado. Tem que tomar providência para o jogo seguir. Para o jogo fluir. Everton Ribeiro na cobrança. Caprichou Everton Ribeiro. Deixou para o Arrascaeta. Levantamento do Arrascaeta. Arão subiu. Bola vai voltar. Vai sobrar com o Gerson. Saída em velocidade da defesa do River. Gerson não pode perder aí. Gerson domina. Tentou o passe na direita para o Arrascaeta. Gabigol vai lá para a cara do gol. Arrascaeta no fundo. Tentou o drible. Era no mão. Escanteio que favorece o Flamengo. Ou lateral. Escanteio, né? Escanteio que favorece o Flamengo. Vai lá o Arrascaeta. Deixou para o Everton Ribeiro. Uma boa sequência. Manutenção da bola no ataque. Truscida do Flamengo aumenta o volume. Essa energia é decisiva. É importante. Everton Ribeiro tem o Rafinha na bola curta. O Gabriel se movimenta. Ele tocou no Rafinha. Devolve no Everton. Vai cruzar. Vai bater. Cruzamento. Arão vai subindo. Armani para ficar com ela. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Itaú para todas as suas buscas. Conta com a gente. Vai jogando o Rafinha. Bola bateu no Dela Cruz. Lateral que favorece o Flamengo. E não adianta deixar a ansiedade tomar conta. Pelo fato do River estar picando o jogo agora. O Flamengo tem que manter a calma. Tem que fazer o seu melhor. Fazer o melhor no sentido técnico. Botar a bola no chão. Mesmo que demore um pouco mais do que o habitual. É preciso ter muita precisão. Arão. Pressionado. O Dela Cruz. Golbou. Isso aqui não podia acontecer. Suárez esqueceu a bola. Para a sorte do Flamengo. Exatamente o que eu estou dizendo. É foco agora. A gente precisa ficar ansioso. Para fazer a bola chegar no ataque. Gabriel ficou reclamando de um toque de braço do Pinola nele. Dela Cruz domina. Suárez está pedindo. Chegou. Vem o Gerson. E recupera. Bruno Henrique parte na velocidade. Gerson tentou a jogada individual. Arranca. Passou pelo Anjo Pérez. Se manda do lado direito. Aí o Gerson. É preciso do seu talento no jogo mesmo. Opa. Caíram os dois. Gabriel brigou. O jogo fica mais brigado. E o Tobar vai matar falta para o time argentino. O Paulo César está na central. Dope. Quero ouvir, Paulo. Como é que faz, Paulo César? Agora é importante. Porque o River está picando o jogo. Tem alguma providência que o juiz pode tomar? Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. O Tobar tem que agir preventivamente. Se aproximar das jogadas. E também tem uma atitude proativa no momento de reinício do jogo, Luiz. Olha só. O Armani. A demora para bater a falta. A demora para bater lateral. O River já cometeu 12 faltas. E ele precisa estar mais presente. Fazer mais presente para não deixar esse jogo ficar tão picado assim. Luiz. E Arrascaeta recebe. Tem o Bruno Henrique partindo. Arrascaeta levou o uruguaio. Tem muita habilidade. Arrasca. Que lance do Arrascaeta. Voltou o Bruno Henrique. Tentou o drible. Levou para o pé direito. A nome espirra e fica com o Montiel. Sai jogando. Toca para o Nacho Fernandes que vira o jogo na ponta direita. E aí o Borré. Aberto pela direita. Tocou no meio. Nacho Fernandes é canhoto. Na esquerda para o Delacruz. O River chegou em segundos. Delacruz. Rafinha marcando o Delacruz. Tentou o drible. Que perigo. Rafinha fez o bloqueio. Rodrigo Caio tira dali. A bola volta no Casco. Aí dominando bem o Milton Casco. Trabalhou no meio com o Palacios. De novo no Casco. Ele tenta o levantamento. E o Rogeral. A bola foi pela linha de fundo. É só tiro de meta. E favorece o Flamengo. Fala Walter Casagrande. Nessas duas jogadas de ataque que o Flamengo tentou. Demorou muito para decidir a jogada. O Bruno Henrique podia ter batido o gol. O Arrascaeta podia ter batido o gol. Então não há necessidade de tentar levar a bola até a marca do pênalti para fazer o gol. Tem que chutar. Clarinhou. O mínimo espaço tem que chutar. Porque o River não está dando espaço. Quando encontra. Quando o Flamengo encontra um espaço. Tem que finalizar a jogada. Falta do Suárez em cima do Rodrigo Caio. Já passamos de 34 minutos do primeiro tempo. Fala com o Rafinha. Rafinha domina. Vira o jogo lá para o Ilharão. Vai sair jogando o Ilharão. Aí você vê na imagem como o River está posicionado da intermediária do seu próprio campo para o meio. Pô voando de uma forma absolutamente organizada. Não é por acaso que este time está em cinco anos na sua terceira final de Libertadores. É o atual campeão. Bola com o Gerson. De novo no Rodrigo Caio. Jogo de paciência agora para o futebol brasileiro. Aí Rafinha tentou a jogada para o Gabriel. Pinola faz antecipação. O lateral que favorece o Flamengo. O jogo está querendo voltar para o seu trono normal. O Flamengo vai batendo 66% de posse de bola. Foi um princípio de domínio o rubro-negro. E aí numa falta de coordenação, digamos, da defesa, sofreu o gol do Borré. Todo mundo marcado. Rafinha para o Gabriel. Domina. Tentou o drible em cima do Pinola. Tira dali o Pinola. Subiu o Borré. Arão tocou ele em cabeça. Gerson. Arrascaeta. Foi na dividida. Caiu. Bora a volta. Toca na canela do Gerson. Sobra no Enzo Pérez. Natio Fernandes. Os dois são muito talentosos. Chamou a jogada na direita para o Montiel. O lateral arranca. Vai passando o Borré pelo meio. Suárez na esquerda. Tocou para o Borré. Que bola perigosa. Borré domina. Mais atrás para o Natio. Arbumou. É para o Palácio. O River chega em segundos. Ocupando os espaços. E no movimento sincronizado. Que é o forte deste time, Júnior. Quando tem espaço, então, fica mais fácil ainda, né, Luiz? É uma equipe que tem uma objetividade muito grande. Não demora muito. E não se preocupe em errar na hora da finalização. Ela quer definir a jogada, né? E finaliza de longa distância. A diferença... Uma das diferenças do ataque do Vila e do ataque do Flamengo é exatamente essa. Decide muito rápido como vai finalizar. E finaliza de forma da área. O Flamengo está enrolando muito para o Estabola, Luiz. E agora uma virada equivocada do Rafinha. Foi uma triveira lá para o Felipe. Perdeu. Nátio Fernandes. Soares vai pelo meio. De La Cruz da esquerda. Ele toca mais atrás do Palácios. Que mandou um susto mega. Agora há pouco naquele chute de longa distância. Vai mais uma vez o casco. Chamando De La Cruz. De La Cruz domina. Faz a jogada com o Borré. Devolveu. De La Cruz. Tentou virar o jogo na direita. Que bora perigosa. Felipe para fazer o corte. O Montiel se fazia de morto lá na ponta direita. Bola no Enzo Pérez. Passa o jogo pelo Enzo Pérez. Palácios. Aí domina o camisa 15. A marcada falta sobre ele tem pressa. Tem que ter muita atenção. Ficar reclamando aí. Palácio ameaçou cobrar. Obviamente que o River tem todo o interesse. Nessa demora para a cobrança das bolas paradas. Professor Jesus preocupado. Ali na sua área técnica. Imagina o que se passa na cabeça do técnico. Que daqui a pouco vai ter a possibilidade no intervalo. De chamar atenção para pontos falhos. De chamar atenção para pontos falhos do adversário. E o lateral favorece o Flamengo. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Vivo cestou com o Black Ofertas o mês inteiro na Vivo. Sai jogando mais uma vez o River. Aí o domínio do Nátio Fernandes. Você falou do Jorge Jesus. Ele está bem mais calmo do que normalmente. A gente vê ele sempre muito agitado. Dessa vez ele está mais observando. Uma ou outra observação. Mas ele sempre muito calmo. Muito calmo. Muito mais do que o habitual. Tem razão, Eric. Aí foi falta sobre o Willian Arão. Fala, Casa Grande. O jogo mudou completamente depois do gol. Depois do gol. Não é que o Flamengo abaixou. O River colocou um ritmo diferente na partida. E está insistindo até agora. O Flamengo não está conseguindo colocar a velocidade que quer. Está faltando o Bruno Henrique na partida. Está faltando o Gabriel na partida. O Gerson está sendo espaço. E isso está sendo perigoso. Está sendo prejudicial ao time do Flamengo. Everton Ribeiro e Arrascaeta precisam entrar no jogo. Porque são os homens da criatividade. Se eles não tiverem essa criatividade, fica difícil os homens da frente serem miliciados. Olha o que fez o Delacruz. Caído. Ele conseguiu ter o domínio da jogada e escolheu o passe. Rodrigo Caio para o Arão. Aí Pablo Amari. Sai jogado com o Felipe Luiz. Arrascaeta se desmarca. Vem mais atrás. Recebe. Aí o Arrascaeta. Everton Ribeiro também está pedido. Marcado pelo Palácios. Aí o Arrascaeta. O Uruguai muito talentoso. Mas a marcação está implacável. Rodrigo Caio chamando o Rafinha. Trabalha do lado direito. Aí o Rafinha. Gabriel se movimenta. A movimentação não falta. Mas a marcação, repito, é implacável. Gerson domina. Tenta num drible. Desarmar a marcação do Palácio. Os Arão vira o jogo lá na esquerda para o Felipe. Bora para o ataque. Felipe dominando. Bruno Henrique se desmarca do lado esquerdo. Mas segue o Montiel em cima dele. Ele devolveu para o Felipe. Arrascaeta. Tentou o drible. Levou. Costurou. Lança individual do Arrasca. Acaba perdendo. Roubada ali. Bola do Enzo Pérez. Ele manda a bola para o Soares. Vai subindo o Rodrigo Caio. Bola vai ficando e sobrando com o Rafinha. Mais uma dividida com choque de cabeça. De dois jogadores. E é tudo o que o River nessa hora está querendo. Parar o jogo. O Jorge Jesus mostra indignação com algo que está acontecendo. Não sei se com o jogo paralisado. Mas essa altura para o River é tudo o que o time argentino está querendo. Tem que cortar o jogo. Deixar o jogo parado. Está ganhando o jogo. Está controlando o jogo. Menor situação como essa tem que parar. É choque de cabeça. Não adianta reclamar. E foi assim o choque de cabeça do Rafinha. Com o Delacruz. E foi exatamente do lado esquerdo onde ele machucou a face. Olha aí. É o primeiro jogo que ele está jogando sem capacete. Verdade. Foi exatamente no mesmo lugar o toque de cabeça. Incrível, né? Mas já levantou, Luiz. Jorge Jesus aproveita para conversar com seus jogadores. Aí o Rafinha exatamente leva a mão ali na parte onde ele teve um afundamento da face. A gente está revendo mais uma vez a jogada de ataque do River que culminou no gol do jogo. Você vê que o Nátio vai para um cruzamento improvável. Ele cai e consegue tocar para trás. E esse descuido, esse espaço permitiu que o Borré desse dois passos para trás. E no giro de centroavante botasse a bola no fundo da rede. É o gol da final até aqui. O Gadiardo comemorando. Que história tem o Marcelo Gadiardo. Como comandante e como jogador também do clube atlético de Rio de Janeiro. Bola com o Gabriel. Adiantando para o Bruno Henrique. Dominou bem o Bruno. Foi desarmado pelo Pinola. Vai fazendo um grande jogo. Vai comandando o sistema defensivo argentino. Olha lá o Rafinha. Arremessando para o Everton. De novo o Pinola. Levou sorte que a bola não saiu. Casco. Pé direito para atirar dali. Muito forte. O lateral é do Flamengo. 42 do primeiro tempo. Seria bom o empate. Antes da virada seria. O Rafinha na cobrança de lateral. Arão. Gabriel. Caiu. Falta sobre o Galigol. Olha só o lateral. Jogadores do Flamengo estão reclamando. E mostrando o pulso. Ou seja, do relógio. Do cronômetro. Porque é muita demora realmente. Vai lá o Rafinha para fazer a cobrança. Lateral para o Flamengo. O Everton Ribeiro está mais para o fundo. Se movimenta agora. Ele arremessou para o Gabriel. Gabriel domina. Marcado pelo Casco. Tocou no Dela Cruz. E tome. Bola para o Borré. Borré com o Rodrigo Caio. Borré vai ter o Suárez na ponta esquerda. Preferiu chamar mais aqui a esquerda o Palácios. Empurrou. Para o Borré. Suárez está sozinho. Borré domina. Que perigo. Ele bateu. Diego Alves fez a defesa. E o jogo está parado agora com o impedimento. Diego Alves. Dona Marise deve estar orgulhosa em casa, né Dona Marise? Olha o filhão brilhando. Tudo bem que a jogada foi interrompida depois pelo impedimento. Mas aparece o talento do Diego Alves. O coração da mamãe disparou. Próxima segunda estreia Amor de Mãe. A sua nova novela das nove. Amor de Mãe incomparável. Luiz, eu acho que tem que dar uma fixada no Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Porque ele no meio está sem espaço. Precisa aproveitar a velocidade dele nessas ligações diretas como exatamente está fazendo o River Plate. O Gerson dá uma virada meio estranha. Tem que voltar o Rafinha. 44 minutos do primeiro tempo. Já já tem o show do intervalo para você. Com as atrações do show do intervalo. Com o nosso time espalhado pelo país inteiro. Com os nossos comentaristas aqui analisando. O que pode ser feito. Arrascaeta de primeira para o Bruno. Bruno protege. Tentou a jogada para o Arrascaeta. Caiu. Queria falta. Tomar vai marcar a falta para o Flamengo em cima do Bruno Henrique. Embora o Montiel seja um excelente marcador. O Júnior acabou de destacar que está faltando um cara ocupando aquele espaço do lado esquerdo. Exatamente. Ele tem que ficar um pouco fixo daquele lado. Com o Arrascaeta. Deixando o Arrascaeta circular. Porque ele termina sendo um jogador para o desafogo dessa bola em velocidade nessa bola longa. Vai lá o Felipe Luiz para a cobrança de falta. Estamos nos instantes finais do primeiro tempo aqui no Estádio Monumental de Lima. Esse dia de final de Libertadores da América para você. O desafio para o Flamengo ficou ainda maior. O River abre o placar. Vai vencendo por 1 a 0. Jogo difícil. O River com seus dois atacantes vai criando enormes problemas para a defesa. A rubro negra como agora. O Boné chegou. O Mari tem que jogar para a lateral. Por exemplo. Você tem uma bola parada. Você tem que jogar essa bola dentro da área. Não adianta. Casco para o Borré. Everton Ribeiro protege. Tenta fazer o drible. Aí o capitão do Flamengo. Saiu jogando sofrendo a falta. Tomar vai marcar a falta que favorece o Flamengo no seu campo defensivo. Vamos a 48 nesse primeiro tempo. Rodrigo Caio. Vamos para a parte final do primeiro tempo. Caiu o Rafinha. Impressionante a marcação do River. Rodrigo tentou arrumar o lateral. E não conseguiu. A bola não bateu no Palácios. O Dudu teve sangramento no nariz. Seca esse algodão ali atrapalhando. Ele tentou chutar contra o corpo do Palácios e não conseguiu. E o River leva um tampão para cobrar o lateral. O Casco arremessando para o corte do Mari. O Ilarão chamando o Felipe Luiz. Proteste do lado esquerdo. Tentou a bola longa. Gabriel. Dominou com categoria. Aí o Gabriel Enzo Pérez. Que partida espetacular do Enzo Pérez. Roubada limpa de bola. Saiu jogando com o Montiel. Montiel para Soares. Ele e o Mari. Melhor para o Mari. O Gabriel ficou caído. Está marcada a falta a favor do Flamengo. 46, quase 47. Ainda há tempo para mais uma ação ofensiva. Teve um cartão para o Soares? Teve? Teve, sim. É, Berton Ribeiro. Aí, Rafinha. Quase perdeu. O Ilarão. Aí, Diego Alves. Domina o Diego. Pé esquerdo nela. 47 minutos passados. Felipe Luiz. Bola vai sobrar no meio com o Palácios. Nátio Fernandes tinha ficado livre. Ele tocou mais atrás no Enzo Pérez. Palácios de novo. Aí o Soares. Arrumou para o Palácios. Felipe Luiz foi limpo. Foi na bola. Perfeita a chegada dele. E o lateral favorece o Flamengo. 47,30. E você vê que o River mantém os seus jogadores no campo ofensivo para não permitir um último ataque para o Flamengo nesse fim do jogo. Principalmente na lateral, né Luiz? Todos os laterais, eles fazem uma marcação bem estreita para evitar que tenha liberdade do time do Flamengo. Torcida do River agora aumenta o volume. Ela foi mais calma durante toda a semana. Quando apita Roberto Tobar está encerrado o primeiro tempo. Não está revendo a dividida do Enzo Pérez no Gabriel. Ficou sentindo um problema ali. E o Roberto Tobar apita encerrando o primeiro tempo aqui no Estádio Monumental de Lima. O show do intervalo tem muitas atrações e claro, tem a análise dos nossos comentaristas. Final da Libertadores. Um dia histórico com a Globo. E na próxima segunda estreia uma grande história. Aquele amor insuperável com um grande elenco. Vem aí, amor de mãe. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. Show do intervalo, decisão da Libertadores da América. E olha, tivemos um primeiro tempo de um River que teve o controle do jogo. Já já, Júnior e Casagrande vão analisar tudo isso para você. O gol foi marcado pelo Morré. Numa jogada do Nátio Fernandes. Lá pela direita, o Nátio Fernandes foi no fundo. Meio que desequilibrado, conseguiu fazer um cruzamento. E esse buraco. E o Morré dá dois passos para trás. E como um autêntico cara de área, faz o gol do jogo. No Maracanã, olha só a tristeza que tomou conta de muitos torcedores. O desespero de muitos torcedores no Maracanã. Isso na hora do gol, evidentemente. Porque é hora de recuperar a energia. Carol Barcelos está no Maracanã. Diga lá, Carol. Oi, Luiz. Olha a sensação de que o jogo está acontecendo aqui. A torcida começou cantando, empurrando. O time continuou assim, mesmo depois do gol. Mas aí a pressão do River foi aumentando. E os momentos de silêncio ficaram mais frequentes aqui no Maracanã. Mas, Luiz, vamos lá. Como você falou, intervalo agora, né? Mas ainda tem muito jogo pela frente. Muita coisa para acontecer. Valeu, Carol. Valeu, Carol. No Maracanã, em todo o Brasil, claro, a torcida rubro-negra está preocupada. Mas agora, a Mariane está em Indracena, no interior de São Paulo, na cidade do Rodrigo Caio. A família do Rodrigo Caio está reunida, acompanhando o jogo. Teve até o sangramento, que deve ter provocado uma grande preocupação nos familiares do Rodrigo. Vamos acompanhar com a Mariane esse clima que está lá rolando em Indracena. Com você, Mariane. Oi, Luiz. Boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde a todos. Pois é, rolou um clima aqui de muita tensão. Mas agora o pessoal está mais tranquilo. Todo mundo fazendo uma boquinha aqui. Está rolando, inclusive, um churrasco aqui na chácara da família do Rodrigo Caio. Mas, apesar de ainda não ter saído o gol, o pessoal ainda não perdeu as esperanças. Estou aqui com a tia do Rodrigo. Estão esperando esse gol agora para o segundo tempo, né? Com certeza o Flamengo vai virar e a vitória vai ser nossa. Com certeza. Ok, obrigada pela sua participação. E a gente continua aqui acompanhando todas as emoções dessa partida. É com você, Luiz. Muito obrigado, Mariane Santos. Direto de Indracena, no interior de São Paulo. E já já nós voltamos aí. Júnior e Casagrande vão analisar por que o River foi melhor no primeiro tempo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta já já ao segundo tempo. Que desafio para o Flamengo, hein? O que fazer para mudar o ritmo do jogo? E por que o River conseguiu ser melhor no primeiro tempo, mesmo o Flamengo tendo quase 70% de poste de bola? Incrível. O Flamengo finalizou uma vez no primeiro tempo em nenhum jogo na direção do Jorge Jesus. O Flamengo finalizou só uma vez no primeiro tempo. Bom, Júnior e Casagrande, por que o River conseguiu ter o controle do jogo, digamos assim? Eu acho que principalmente por erros técnicos, né? Erros de passe, né? O Flamengo não conseguiu. Esse foi o único chute. Foi do Bruno Henrique. E é outra coisa, Luiz. Eu acho que o Bruno Henrique tem que jogar um pouco mais pelo lado esquerdo. Porque ele se deu uma jogada de desafogo. Você vê que é um erro técnico também do Felipe Luiz. Porque ele antecipa a bola, está no domínio dele. Depois, essa indecisão dos dois homens que protegem as armas. É, o Arão e o Gerson estão na jogada. Os dois estão na jogada. Você vai ver, inclusive, nessa ilustração que a gente preparou para você. Que um fica indeciso em relação ao outro. Os dois vão na bola. Ok. Só que aí um meio que deixa para o outro a limpada. E aí, claro, o Borré, não tem nada com isso. Bateu até a continência. Sei lá para quem, mas bateu a continência o Borré. E nessa jogada, a jogada é do Arão. Porque o Arão, ele está de frente para o campo para tirar a bola. O Gerson está de frente para a linha de fundo. E de frente para o gol do Flamengo. O Arão tinha que ter ido na bola e o Gerson deixado. Agora, o que me incomodou, olha quantas vezes o River, finalizado de fora da área. Falasse. Muito perigoso. O que me incomodou foi o seguinte. Uma final como essa, é normal que um pouco o domínio é de um time, depois é domínio de outro. Só que o domínio do River foi muito maior. Foi de 30 minutos. E o Flamengo foram 15 minutos. O Flamengo tem que reagir e começar a dividir esse domínio. Vamos fazer contato com o Eric Faria, que está com o Roger Flores, ali bem na beirinha do campo. Diga lá, Eric. Duas informações, Luiz. Uma delas, o Flamengo vai voltar já já para o segundo tempo, sem alterações. A outra, naquele choque de cabeça que a gente destacou do Rafinha, né? Até inchou um pouquinho o lado do rosto dele, onde ele tinha, inclusive, sofrido. Aquela pancada mais forte, que soube fazer para uma cirurgia. Mas como a informação que a gente tem aqui não vai ter nenhuma mexida, o Rafinha vai voltar bem. Roger, quais foram as suas impressões? Então, para mim, Luiz, a grande diferença do jogo é o Enzo Pérez. O Enzo Pérez joga com... O River joga com dois jogadores no meio campo, assim. E o Flamengo joga com um do lado do outro, Gerson e Arão. Se o Gerson não adiantar e marcar o Enzo Pérez na origem, o ritmo do jogo vai ficar sempre na mão do River Plate. Isso aí, Luiz. Eu volto contigo aí na cabine. Bem, é bem observado por vocês a questão do Enzo Pérez. Mas vamos fazer contato agora com Belo Horizonte. Isabela Scalabrine está na residência dos familiares do Bruno Henrique. Está acompanhando o jogo lá com a gente. Pois não, Isabela? Boa tarde. Tudo bem? Olha só, o jogo está aí longe. O time é carioca, mas a maior torcida está aqui em BH, não é, gente? O pai, o pai do Bruno. Aqui são sobrinhos, são sete tios. Aqui o avô que criou ele. Todo mundo com essa camisa especial que o Bruno mandou, né? Que trouxe para o pessoal. O senhor quer mandar um recado para o seu neto? Ele está jogando bem? Quero, quero sim. Eu quero mandar um recado para o Bruno. Está faltando o gol dele ainda, viu? Nós estamos contando com ele aqui. Vai ser 3x1, hein? Pessoal aqui está tenso, hein, gente? O avô aqui está rindo, mas está todo mundo tenso, né, gente? Dá um tchau lá para a galera. Boas energias para o Flamengo. Tchau. E você? Obrigado, Isabela. Obrigado, Isabela Scalabrini, direto de Belo Horizonte. Você vê que os jogadores do River voltaram. Jorge Jesus segura um pouco mais os jogadores do Flamengo. Não há modificações. O time do River era esse, o time titular do River. Já teve o Quinteiro, o colombiano, que teve uma contusão séria. Agora os jogadores do Flamengo começam a voltar. Mas o time que se configurou nesse momento da temporada foi esse que está jogando. E o Flamengo também vai voltar sem alterações. Ou seja, tem que dar uma bloqueada no mesmo pé. Tirar um pouco do conforto que ele está tendo para tomar a bola e começar a jogada, né, Júlio? É, o Roger percebeu bem, Luiz. Porque quem está tentando fazer essa marcação, ou eu, o Bruno Henrique, ou então o Gabigol. Mas só que eles estão muito longe. É mais fácil que um homem do meio campo encoste nele para que ele não possa evitar o ritmo do jogo. É ele que dá de leão em cada partida. É ele que domina e põe a velocidade ou cadencia o jogo. Ele tem que ser marcado nele. Aí quebra o ritmo e a dinâmica do time do River. Ô, Luiz. Oi, Eric. Ó, eu não sei se é superstição. Provavelmente é. O Mr. Jorge Jesus tirou o colete, botou o paletó como ele vinha dirigindo o Flamengo nos últimos jogos da Libertadores. Deve ser superstição, porque está quente a beça aqui embaixo. É, está bem quente mesmo. 27 a temperatura, mas o clima é muito seco, né? A sensação está forte aqui de calor. E você viu mais uma vez aquela reunião dos jogadores rubro-negros. Hora de muita união mesmo. São 45 minutos. 45 minutos para uma história cujo desfecho vai acontecer aqui no Estádio Monumental de Lima. Deixa eu ver o Marcelo Gaggiardo, bem tranquilo, técnico do River. Tudo pronto. E você viu lá o recado do torcedor. Nada é impossível. É o Flamengo em busca da virada. Autoriza Roberto Tomar. Bola rolando. Está valendo o segundo tempo. Valendo o título da Libertadores da América. E você vem com a gente em todo o Brasil. Lateral que favorece o Ruger lá pela esquerda. Arremessando o casco, buscando o Borré. Agora está espirrada. Está caindo nos pés dos argentinos também. Nátio tentou para o Borré. Estava impedido. Se ele voltar, voltou. Então vai marcar o impedimento do Banderinho. Comecinho do segundo tempo. Não há mudanças de peças em nenhum dos times. Como disseram Júnior, Casagrande, Roger. O impedimento foi bem claro. Você está vendo aí. Quando o Nátio Fernandes toca para o Borré, ele está bem adiantado. É óbvio que é preciso uma mudança técnica no próprio jogo. Especialmente do lado rubro-negro. Aí o Arão. Uma tentativa de arrancado que ele não fez no primeiro tempo. Mirada para o Felipe Luiz. Não foi legal. Mas tem mais um erro técnico. Um volume de passes errados bem acima do habitual. Aí o lateral Montiel. Jogadores no aquecimento. Aí você vê o Vitinho. E ali à frente o Rodney de costas ali o René. Nossa câmera exclusiva foi buscar ali o aquecimento dos jogadores brasileiros, dos jogadores do Flamengo. Aí o espanhol Pablo Mari chamando o Felipe Luiz. Domino Felipe. Bola perigosa para o Arão. Palácios recupera. Arão conseguiu dar o bote. Aí tocou no Gerson. Gerson arruma. Boa bola para o Arrascaeta. Gabriel aberto na direita. Arrascaeta clarinhou para o Gabigol. Capricha, Gabriel. Trouxe para o pé esquerdo. Bateu para o gol. Segura, Armani. Mas com um minuto e meio, saiu uma jogada que terminou em finalização. Exatamente, Luiz. Quer dizer, parece que alguma coisa foi dita aos jogadores para tentarem pelo menos o chute de alguma distância, né? Esse foi uma das falhas do Flamengo no primeiro tempo. Porque ele carrega a bola, entrar dentro da área para fazer o gol. A maioria dos gols do Flamengo é dessa maneira mesmo. Bem dentro da área. Mas esse jogo está sendo complicado. O River marca muito bem. Quando clarear, tem que finalizar. Está jogando o River mais uma vez com o casco. Para o De La Cruz. Ele e o Rafinha. Ficou com aquele galo no Super City. Então, quando a gente viu o galo, olha lá. Olha o galo que está ali. Impressionante. É um pouco acima. A fratura foi bem aqui, assim. Um pouquinho acima da bochecha. O Rafinha ficou assustado. Ele mostrou para o De La Cruz. E o De La Cruz botou as mãos na cabeça com o susto que levou. Aí sai jogando o Rodrigo Caio. Buscando o Gabriel. Pinola marcando. Está em um bom duelo. Gabriel e Pinola. Roberto Tobar. Roberto Tobar não vai marcar as faltinhas, digamos assim. Melhor não parar, Gabriel. Nátio Fernandes. Foi bem o Felipe Luiz. Gerson. Busca no bico da chuteira. Dá uma clareada. Aí chama Everton Ribeiro. Trabalha com o Arrascaeta. Arrascaeta tem o Felipe Luiz. Tem o Bruno Henrique. Bruno Henrique. Jogadores do Flamengo que viram falta. Suárez dividida com o Plávio Mário. E o lateral favorece o River. O Gabigol e o Bruno Henrique tem que entender que nesse corpo a corpo ele não vai dar falta, né? Ou antecipa ou então perde essa bola nas costas do zagueiro. Senão eles vão antecipar e vão matar todas as jogadas. Você vê a demora do River agora na cobrança do lateral. O Montiel tem uma eternidade. O Roberto Tomás deu só três minutos no primeiro tempo. O Panamek escapou da mão dele ali. O Rodrigo Caio tirou. Aí o Gerson. Cantou no ponto futuro lá pro Bruno Henrique. Foi muito forte. Martínez corta a rasga lateral que favorece o Flamengo. São os primeiros três minutos do segundo tempo. Decisão da Libertadores na Globo. O bracinho inteiro ligado. Se emocionando. Cada vez mais nervoso o jogo. Está marcada a falta sobre o Arrascaeta. Pegou com tudo o Montiel. Gente, 22 segundos na cobrança do lateral. É um exagero. E aí está na mão do Tobar. Ele tem que ficar indignado com a pega de tempo. Tanto quanto todo mundo. E ele para o Márcio Providências. É a falta para o Flamengo. O Flamengo tem que ter paciência. É jogo de paciência. Vai escalar a montanha. Olha o Gerson. Levantando na ponta direita para Everton Ribeiro. Dominou o Everton Ribeiro. Aí no capricho o Everton Ribeiro. Tem muito talento. Gabriel pedindo. Trouxe para a perna esquerda. Cruzamento. Chega rasgando lá atrás. O Borréu. Autor de gol para cortar. E o contra-ataque que o Márcio não permite. A bola sai em lateral. Casco tentou botar essa bola na velocidade. Vai se expor um pouco mais o Flamengo. Por conta da necessidade, Júnior? Naturalmente, né? Vai ter que sair um pouco mais. Vai correr esse risco. Precisa ter atenção principalmente dos dois alheiros. Juntamente com o Arão que faz essa cobertura. Mais uma vez. Mais uma demora na cobrança do lateral. Suárez com o Rodrigo Caio. Aí domina o experiente Suárez. Rodrigo Caio pressiona. Rafinha também. Lateral é para o River. Times argentinos tem essa manha. Olha só a demora de novo. Vai lá o Casco na cobrança. Um aquecimento dos jogadores do River. Os dois centroavantes ali. O Lucas Prato e o Scopo. Daí. A bola foi só à direita no chute do Suárez. Apenas tiro de meta que favorece o Flamengo. Mas o Suárez, cara. A bola vai no Suárez. Ele dá um jeito de dominar e bater para o gol. Impressionante. Aproveitamento dele enxutar para o gol é alto. Começando o segundo tempo, meus amigos. As próprias torcidas aqui estão mais serenas nesse momento. É o nervosismo que vai aumentando. Vai lá o Bruno Henrique. Ele sobe com o Vela Cruz. Casquinha para o Vascaeta. Já dominou do Blanco. Falta. Com o Bruno Henrique. Em cima do Vela Cruz. E cada falta vai ser isso. Se prepare para ficar irritado mesmo. Tomar agora em quadro, Bruno Henrique. Tudo que os argentinos querem é que o juiz leve um tempão dando bronca. Em qualquer jogador. Olha, Luiz. E no fim do primeiro tempo, até o Roger me chamou a atenção aqui embaixo. Todos os jogadores do River foram conversar com o Arcos. Todos. E o Flamengo saiu para o intervalo. Só o Diego Alves foi lá e falou alguma coisa assim. Mostrou-me essa experiência que você falou desse tipo de jogo. Mais uma vez, sai jogando o River para a direita. O Montiel tentou o levantamento para o Borré. Bona passa por ele. Rafinha cortou. Everton Ribeiro domina. Vai tentar arrancar o camisa 7. Tocou para o Gabriel. De primeira para o Gerson. Bona vem meio que queimando. Mas o Gerson faz bem o giro. E entrega para o Arrascaeta. Gabriel passa pelo meio. Felipe Luiz na esquerda. Aí bona para o Felipe. Gabriel pediu. Levantamento. Gabriel saiu. Franco Armani no segundo andar para fazer a defesa. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Onyx Plus. Suas definições de carro foram atualizadas. A Armani dá aquele chutão lá buscando o Borré. Olha aqui com o Rodrigo Caio e o Borré. Caiu com o River. Dela Cruz. Soares. Girou. Mais atrás para o Palácios. Na esquerda para o Nátio. Que movimentação eles fizeram agora. Todos com posições invertidas. Saiu em transagento mesmo. A coisa é praticamente automática. O Nátio que vem jogando há bastante tempo junto. O Conômetro vai marcando 52. Ou seja, 7. 7,5 do segundo tempo. Lateral para o River. Arão não cortou. Rodrigo Caio tira. Palácios. E de um time que está em vantagem no placar vencido pelo Azevedo. Que foi campeão ano passado. Não está assustado com nada. O Flamengo está entrando nesse jogo. É pouco tempo do segundo tempo. Mas não pode entrar nesse jogo de domínio do River. Tem que fazer alguma coisa para modificar. E por enquanto não é modificar jogador. É modificar comportamento dentro do campo. E aí, Luiz, justamente por causa desse estilo de jogo. De muita velocidade. De pressão na marcação. Na saída de bola adversária. Que o Scopo e também o Lucas Prato perderam espaço na equipe titular. O Lucas Prato foi titular na final do ano passado contra o Boca Juniors. Marcou um gol em cada jogo da final. Então, eles não têm essa mesma intensidade que os outros dois atacantes do River. Montiel recebendo do lado direito. Borré vai para a cara do gol. Montiel é um excelente cruzador. Tentou mandar a bola para a área. A bola voltou. Tentou o Delacruz. Não pegou legal. A bola subiu e saiu. Vai jogando o Flamengo. É isso que os dois destacaram aqui. Não permitir que o tipo de jogo que o River implementou na partida. Signifique o controle do jogo por parte do River. Bruno Henrique com Montiel. Roubada de bola. A marcação é implacável. Os caras estão próximos. Olha mais uma vez o Borré. Falta do Pablo Maris sobre ele. Vai ter cartão. É um antijogo clássico. Cartão para o Pablo Maris. E o Flamengo está encontrando uma dificuldade no jeito que o time do River maca posicionado. Mas existe o bote. Por exemplo, contra o Grêmio, o Kahneman e o Jeromel. Eles são mais do bote do que do posicional. E isso está dificultando. Os caras do Flamengo não estão conseguindo tocar sequer. Tem outro detalhe. Os Suárez e o Borré usam muito o corpo. Eles deixam os zagueiros bater como aconteceu agora. Também contra o Buda Henrique e o Gabriel. Estão esperando essa bola chegar e estão perdendo nessa disputa direto. Bola aérea do River. É preciso muito cuidado. O esteio dessa bola é o Pinola. Ele resolve o Carequinha. Para onde vai? Lá vem Delacruz. Bola mais atrás. Palácios. Vira o jogo na esquerda para o Nátio Fernandes. Encostou Gerson. Cruzamento. Gerson bloqueia. Lateral para o River de novo naquele tempão. Fez até embaixadinha o Nátio Fernandes. É o que você está vendo aí. A volta do Martínez Quarta. Nátio Fernandes. Foi para o fundo. Conseguiu o cruzamento. E conseguiu o escanteio. Agora desou no Rafinha. Escanteio que favorece o River. Dez minutos do segundo tempo. É tenso o jogo. Vale o título da Copa Libertadores da América. Eu vi ali o Matias Soares posicionado. O zagueiro Pinola vai lá para a área. O lateral Montiel. Borré está lá pelo meio. Cobrança do Delacruz. Outro escanteio. Rodrigo Caio jogou pela linha de fundo. E a torcida do River sente o momento. O escanteio Delacruz na cobrança. Só o Soares ali à frente do goleiro. Pinola foi na segunda trave. Rodrigo Caio de novo. Subiu para fazer o corte. A bola fica. Chegou o Everton Ribeiro. Nátio Fernandes. Experiente deixou a jogada se resolver para ele fazer o definitivo. E mais uma vez o Martínez Quarta tenta o levantamento. Tem um jogador do River caído. É o Borré que está caído lá na... Não, não é o Borré. É sim, é o Borré. E foi um jogador do Flamengo com o Everton Ribeiro. Jogadores do River querem que o jogo seja paralisado. Gabriel recebeu. Dominou. Fez o giro. Para o Bruno Henrique. Olha a chance do gol. Bruno Henrique. Para a Rascaeta. Passou. Gabriel. Voltou o Everton Ribeiro. Defendeu. Armouvi. Jogadores do River reclamam com o Everton Ribeiro. Porque ele é o capitão do time. Para que a bola tivesse sido jogada para fora. Para que o jogador do River fosse atendido. E a bola caiu no pé direito do capitão. Porque se cai no esquerdo. A chance de gol era enorme. Primeiro no Gabriel. A bola bate em dois jogadores do River. E na sequência o Armani defende. Jogada de Bruno Henrique. A grande chance do Flamengo no jogo. Que pode mudar o comportamento emocional. Inclusive do jogo. A jogada forte do Flamengo é essa. Velocidade nas costas do lateral. Que o Bruno Henrique entrando. Foi a primeira combinação que deu certo entre os dois. Foi no fundo. Inclusive foi para trás. É inacreditável a bola não ter entrado. Isso acontece no futebol. Não é a primeira vez que eu vejo uma jogada como essa. Mas é inacreditável. O setaco gol todinho na sua frente. E a bola não consegue entrar. E a gente está vendo lá a jogada. Que ficou caído o jogador do River. E depois a chance ligou. Primeiro com o Gabriel. Caiu na canhota do Gabriel. A bola bate no Martínez Quarto. E depois no Bela Cruz. Incrível. Incrível. O Paulo César de Oliveira na central do Apito. Como é que é essa história de parar o jogo? Até onde vai esse limite, Paulinho? Luiz, o árbitro só para o jogo quando ele entende que o jogador sofre uma lesão grave. Ou um choque de cabeça como aconteceu no primeiro tempo. Lá na área do Flamengo, o Rodrigo caiu primeiro cabecei a bola. E depois atinge com o pé o jogador do River, mas de maneira involuntária. Para mim foi na ação do jogo. Já na sequência aí na área do River Plate. Diga, Paulinho, a bola bateu. A gente tem uma diferença de tempo para o Paulinho ouvir. Na área do River Plate, Luiz, a bola bate primeiro no quadril. E depois no braço do jogador do River. Lance normal. O árbitro de vídeo checou as duas situações. Para mim, situação normal. Segue o jogo. Dois minutos parado o jogo. O cronômetro está todo ele a favor dos argentinos. Armani dá um chutão lá para o ataque. Pablo Marei deixou a bola quicar. Suárez com o Rodrigo Caio. Conseguiu recuar para o Diego Alves. E a bola não saiu o segundo assistente. Está com o Diego Alves. Suárez reclama, mas a bola é do Flamengo. Tem jogo. Tem jogo pela frente. Esse último ataque pode dar um novo alento. Pode criar uma expectativa emocional no time. Mais um erro técnico agora do Everton Ribeiro. Errou o passe. Recupera o time do River. Bola dominada com o casco. Bloqueia o Everton Ribeiro. Lateral mais uma vez para o River Plate. Vai lá o casco na cobrança. Está aí o capitão do Flamengo orientando o time. O posicionamento. Casco na cobrança de lateral. Não tem o arremessar para o Suárez. A bola passou. Foi pela linha de fundo. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Casas Bahia já baixou o app. Tem oferta de Black Friday agora. Toda a expectativa dos técnicos. O Gadiardo de um lado. Mister Jesus do outro. Gerson saiu jogando errado de novo. Errado não. O River tem mérito. O que está faltando na minha visão aqui, Júnior e Casagrande, é de decidir essa jogada mais rápido. Porque o domínio está permitindo que o jogador do Rio tenha em cima dos jogadores do Flamengo. Então você evita de fazer esse tipo de jogada. Você joga a bola lá na frente para ter um disputo e você ganhar essa segunda bola para não correr esse tipo de risco. Vai lá o Montiel na cobrança. Nátio Fernandes. Palácios. Levantou para o Broré. Corte. A bola volta no Nátio. Mas está marcada a falta do camisa 26 do River. Um jogo perigoso ali. Aí está ele no detalhe para você. Nátio Fernandes, 29 anos. Já está há cinco temporadas do River. Partica de todo esse processo vitorioso do time argentino. Vai o Rodrigo Caio. O jogo é tenso mesmo. Bola com o Everton Ribeiro. Mas tem jogo pela... Tem mais meia hora de jogo para o Flamengo buscar o empate. Forçar a prorrogação ou buscar uma virada. E o Gobe chamando na esquerda o Pablo Mari. Mais uma vez o Arão. Esse domínio o cara já está em cima. Ó. De novo. O que força o erro. Qualquer defesa no mundo. Quando muito pressionado a chance de erro é muito alto. O risco de erro é muito alto. Everton. Gerson agora fez o certo. Chegou já tocando. Sentiu alguma coisa o Gerson. Sentiu o Gerson. Me parece muscular. Pediu para sair já Luiz. O Flamengo será obrigado a fazer uma modificação. porque o Gerson, ele está inclusive... Olha a expressão do Gerson. Falta do casco. Está marcada a falta do casco. Jorge Jesus chutou todas as águas agora. É mais uma falta. Ele está inconformado com o Tomar. Queria agora um cartão amarelo para o casco. Que já tem, viu? Que já tem, exatamente. Seria um segundo cartão. Olha aí o professor. Chuta os copinhos. O pessoal no banco do Flamengo pediu para o Diego intensificar o aquecimento, viu Luiz? Acho que por conta do Gerson, não. Tenho certeza por conta do gesto que o Gerson fez para o banco de pedir para sair. Você vê que o Gerson até procurou agora uma área mais morta do jogo. Se é que existe, né? Para não povoar aquele meio ali. Aí o Gabriel recebe lá na direita. Domina. Vem pelo meio o Gabigol. Gabigol. Reclamou de falta. Perseguição. Ele vira o jogo para o Felipe. E ele está reclamando com o juiz. Antecipação do Martínez Quarta. O River marca demais. O Flamengo vai ter que arrumar uma solução para essa marcação. Não está conseguindo trocar passes. Pablo Mari para o Diego. Pé esquerdo nela. Vamos ver o Vargas Caeta. Tentou uma casquinha. A bola vai cair com o Nath Fernandes. Palácio. De novo no Nath. Encosta Bruno Henrique. Ganha Felipe Luiz. O jogo é muito brigado. Felipe Luiz. Tentou a jogada no meio para o Gerson. O Nath recupera. Borré. Devolveu para o Nath. Tentou para o Soares. Errou o passe. Reclama o Nath. Ota! Mas, digamos, brigado nesse segundo tempo. Ninguém quer dar nada de graça, Luiz. E o River marcação alta de novo. Para forçar o erro dos jogadores de trás do Flamengo. Felipe Luiz para Bruno Henrique. Devolução não foi legal. Gente, a solução não está adequada. Já cobrou rapidinho a falta o Gerson. O Ilharan vira o jogo na direita para o Rafinha. Do alto da experiência de oito anos de Bayern de Munique. O Rafinha toca para o Everton primeiro. De novo atrás do Rafinha. É a opção. Arrascaeta. Domingo uruguaio. Jorge Arrascaeta. Talentoso jogador uruguaio. Chama Everton Ribeiro. Gabriel está lá na cara do gol. Bruno Henrique também. Everton Ribeiro tentou a jogada para cima do Lidacruz. Tocou no Rafinha. Tobe cruzamento. Bruno Henrique cabecega bem. Ora, passou por ele. Sobrou com o Felipe Luiz. Arrascaeta pediu. Levantou para o Everton Ribeiro. Tentou um toque de cabeça. Não pegou em cheio. A bola vai sair em lateral. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Mio Relax. Três ativos contra a dor muscular. Everton Ribeiro. Vem Flamengo de novo. Rafinha. Passou com a bola sobre a linha e ela saiu. Outro erro técnico. É o que o Júnior do Casagrande tem chamado a atenção. E o Diego é mesmo quem vai entrar, né, Eric? Exatamente. Ele já está ali à beira do campo. Gerson Tins vai deixar o campo já já. E aí o Borré. O homem do gol. Montiel. Nátio Fernandes. Se desdobra o Gerson. Conseguiu tocar para o Felipe. Pablo Maí que bola perigosa. De novo. Bruno Henrique. Conseguiu tocar de cabeça para o Rascaeta. O Gabriel está pedindo. Pinola consegue interceptar. Foi para o Henrique. Levanta o pé. Os manda a seguir. Bola com o Palácios. Passou na ponta direita o Borré. Suárez foi pelo meio. Chega o Pablo Maí. Prefere ceder o lateral que favorece o River. Acontecendo nesse momento a substituição, então. Saindo 15, Gerson. Contra Diego com a 10. Diego que começou o jogo contra o Grêmio no último domingo. Depois de um longo tempo, né, voltando, entrando aos pouquinhos. Jogou aquele jogo lá, começando como titular. E agora vai ter mais aí 25, 30 minutos para jogar. O Diego está em recurso, né, Luiz? Fazer a bola andar para essa bola sair com mais qualidade ali de trás também. Tem a bola, tem o chute longo também. A bola parada. Ganha o chute de longa distância. Essa bola parada direta para o outro. Suárez, Delacruz. Uruguai é perigoso. Bola tocada para o Casco. Casco levanta na direita. No vazio, Arrascaeta já vai recomeçar para o Flamengo aos 21 minutos do segundo tempo. Arrascaeta buscando o Bruno Henrique. Dois na marcação do Bruno. Ele conseguiu tocar de cabeça, mas agora foi na direção do Delacruz. Domina o Delacruz. Chama o jogo na direita para Montiel. Montiel tem o Nátio Fernandes se movimentando. Ele tentou a bola. No centro. Chegou o Vinho Soares. Dominou. Rolou na direita para Palácios. Palácios faz o giro. Diego está marcando. Que calca era para tirar dois da jogada. Nátio Fernandes. Que bola perigosa. Soares para o Borré. Corta Rodrigo Caio. Felipe Luiz completa a tira dali. O coração agora foi a 200 de batimento, meus amigos. É porque essa é a bola mais perigosa, né, Luiz? É a bola de linha de fundo com os atacantes de frente. E os zagueiros de frente para o seu goleiro. E, Luiz, já já o River vai mexer. O Gadiardo conversa com o Julián Álvares, atacante de 19 anos. Soares lançado. Bola voltou. Nátio Fernandes, que é canhoto. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Brama, a cerveja oficial do Flamengo. Olha, Bruno Henrique. Não conseguiu tocar de cabeça. A bola fica no arão. Everton Ribeiro. Corte foi do Pinola. Mais um. Está em cima do Gabriel. O Flamengo. Pablo Mari. Falta nele. Não falta no Mari, hein? Luiz entendeu que não? Felipe Luiz. Erro técnico impressionante agora do Felipe. Borré. Tobar manda seguir o jogo. Everton Ribeiro. Entrar no jogo, Flamengo. Está faltando acertar essa armação toda aí. Não está entrando. Mas sabe que o River tem muito mérito nisso. O River não está deixando o Flamengo jogar o jogo que ele gosta de jogar. O jogo está sendo jogado do jeito que o River gosta de jogar. Já fez o gol na frente. Agora é calma. Mais cadenciado. Estica lá. Só que não é perto da área. Mas não deixa o Flamengo acelerar o jogo em nenhum momento. Vai entrar o menino que é o Julián. Vai sair o Nátio. É isso mesmo, né, Júlio? É isso mesmo. Saindo o número 26, Nátio Fernandes. Entrando o número 9, Julián Álvares. Tem 19 anos, como eu disse, revelado pelo River. Nátio Fernandes vai saindo. Rapaz. Tirar o Nátio a essa altura. Pode ser que ele tenha tido um cansaço. Alguma coisa do gênero. É o cumprimento dele aí com o Marcelo Gadiardo. Saiu um cara que, além da experiência, ainda está na fora da juventude. Tem sido um jogador importantíssimo no River. E entra, portanto, o Julián Alvarez. Camisa 9 no River. Olha a demora na cobrança do lateral. Haja paciência. É, Betão Ribeiro pressiona. Ganhou. Diego. Ganha bem pro Flamengo, Diego. Passou o Gabriel. Tentou pro Gabriel. Bora, voltou. Bruno Henrique bota na frente. Pinoa, ela protege. Germani saiu do gol pra fazer a defesa. Você tá vendo aí no seu televisão, no alto, 69 minutos. A gente tá habituado no Brasil de zerar o colômetro no segundo tempo, né? Como o gol usa os 90 no colômetro direto. Então, 24 e 30, tá? De bola rolando no segundo tempo. Aí, Arão, na dividida. Bola tocada em profundidade pro Morré. O River faz um jogo tecnicamente impecável. Os caras não erram o passo hoje. É, mas é um time de qualidade. Isso já se sabia, né, Luiz? Indivíduo momento dentro do jogo, inclusive. Funciona essas bolas todas com contra-ataque, acertando o espaço. Aí, bola com o Julio Álvarez. Pressiona o Everton Ribeiro. Ganha a jogada. Sempre mais de um na marcação. Veja a dificuldade do Everton. Ele conseguiu tocar pro Bruno Henrique. Quem sabe agora na velocidade. Encostou o Enzo Pérez. Bruno Henrique. Opa! Bruno Pérez atropelou o Bruno Henrique. É falta pro Flamengo. E vai ter cartão pro Enzo Pérez. Pegar lá o Martínez, quarta. Agora pra recabar um pouco. Tem uma bola parada boa o Flamengo ali. Ele fez uma troca, né? Pra tomar uma jogada de perigo, ele preferia tomar o cartão amarelo. E o Bruno Henrique ia embora. O Bruno Henrique tava indo pra dentro. Não ia ter mais que o outro jogador alcançar. Porque ele fez uma mudança de direção na jogada. Sergente aí na poltrona. A decisão tem muito pé na frente. Diego Rivas vai lá pra cobrança da bola parada. Pablo Mari tá lá na segunda trave. Bruno Henrique vem pelo meio. O Ilharão também se movimenta. Lá vai Diego. E vem o chute cruzado. Bruno Henrique agora passou. Gabriel toque pra trás. Tá parado o jogo. Posso de bola pro Vívia. Vai voltando aí o Rodrigo Caio. Vai sair jogando o Armando. E aquela demora. E será assim? Com o Vívia em vantagem no placar, será assim? Armano ainda não bateu na bola. A psíquica do Flamengo vai ditando. Vai aumentando o volume. Entra nesse clima, nessa atmosfera. Segure o nervosismo, se é que é possível. Everton Ribeiro cobrou rapidinho a falta, buscando o Rafinha. Rafinha protege do lado direito. Vem na velocidade. Tem Gabriel aberto. Gabriel já domina. Traz pelo meio o Gabigol. Ganha bem a jogada. Rola pro Diego. Diego dominou. Tentou no meio. Arrascaeta. Buscava de primeira. Cortou o Pinola. Bora volta com o Rafinha. No capricho o Rafinha. Everton Ribeiro dominou na linha de fundo. Gabriel pedindo. Acabou sendo desarmado. Sai jogando o líder. Delacruz. Errou o passo lateral. Errou pro negro. E na próxima segunda, estraiga a sua nova novela das nove. Amor de mãe. Uma grande história. Um grande elenco. Nada supera o amor de mãe. Arrascaeta. Diego entrou a golinha. Teve uma fratura séria nessa Libertadores. Felipe Luiz. Capricha, Felipe. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Itaú para todas as suas buscas. Conta com a gente. A torcida do Flamengo está fazendo sua parte. É um espetáculo belíssimo. O adversário é um gigante da América. Tetra campeão da Libertadores. Atual campeão da Libertadores. Falta sobre o Palácios. E sob o comando do Gagliardo, Luiz. Cinco anos e meio de Gagliardo no River. Essa é a décima quarta final. Conquistou dez títulos até aqui. Vem aí, Lucas Prato. A entrar, portanto, um centroavante. E que tem movimentação, Lucas Prato. Eu lembro, como disse a Júlia, no ano passado. Ele fez um gol na Bomboniera. Um empate por dois a dois. Aí o jogo do Monumental de Neves não teve. E ele também fez um gol na vitória por três a um. No jogo de Madrid. E o Morré fez o gol do jogo. Vai sair. Não desisto de jogar do Prato. Jogou no Atlético. Golou no São Paulo. Vimos muitas vezes ele jogar. Ele é um jogador diária. Finaliza muito bem. Mas não perde a jogada. Vai sempre e acredita em todas. Ele tem movimentação. Perdeu um pouco da velocidade nesses últimos anos. Tem 31 anos o Lucas Prato que está em campo. Saiu, portanto, o autor do gol. O Colombiano Morré. Aí foi para a bola para fazer a cobrança. O Martínez Quarta. Rodrigo Caio com o Prato. A bola voltou no Lina Cruz. Tentou para o meio buscando o Julián Álvarez. A bola caiu no Felipe Luiz. Vai sair jogando com o Bruno Henrique. Tem o Bruno Henrique. Quatro argentinos e o Gabigol lá na frente. O Bruno Henrique tentou a jogada de velocidade. Se passa, seria legal. Vai na Diego para a cobrança do lateral para o Flamengo. Arremessando para Felipe Luiz. Aí ele toca a bola para a Rascaeta. A Rascaeta domina. Adianta. Domina bem o Bruno. Devolve para o Arrasca. Acaba perdendo a marcação implacável em cima. O Flamengo faz igual com o Diego. Para o Henrique dominou. Limpou a marcação. Gabigol pedindo para o Henrique. Diego limpou para o Gabriel. Recebe. Olha a chance do empate. Gabriel tocou para o Everton Ribeiro. Trouxe para a perna esquerda. Levantou para o Arrascaeta de bicicleta. A bola voltou o Diego Rivas. Bateu para o gol. A bola subiu e saiu. Ficou maduro. Gol de empate nesse ataque. Foi tudo bonito. Tudo certo. Mas demorou para ficar no gol. Já tinha clareado. Para três jogos. Para o Gabigol clareou. O Everton Ribeiro clareou a jogada para o chute. Está tentando fazer a jogada mais plástica. Está perdendo de 1 a 0. Clareou. O adversário é forte. Tem que finalizar a jogada no gol. Luiz, o River mexeu de novo. Está saindo o casco número 20. Que já tem cartão amarelo. Acabou de fazer agora há pouco. Fez uma outra falta. Corria o risco de tomar outro cartão. Entrando então o Paulo Dias. Que é zagueiro. Número 6. Entra do chileno Paulo Dias. Que faz algumas funções da defesa. Inclusive havia até uma expectativa. Aí o casco saiu meio desgostoso com a situação. Mas a gente destacou até no começo. Que o casco é. Pelos próprios dirigentes do River. Talvez o quanto mais vulnerável do time. E ele sai. Entra o Paulo Dias. Que joga em várias funções. Inclusive pode fazer uma trinca de três zagueiros. Já que o time está jogando agora. Nesses 15 minutos. Com os apréscimos. Nesses 15 que restam. Para segurar o título da Libertadores. Parece até que hoje está acontecendo. Não é Juno? Com a trinca de zagueiros. Exatamente. Para ter sobra. Para ter sobra. Pinola de líder. E aí Rafinha dominando. O Flamengo vem. Bola para Everton Ribeiro. Devolve o Rafinha. Bruneric pedindo. Levantamento Bruneric. De cabeça para trás. Agora vai voltar no Rafinha. Subiu. Uma casquinha. Everton Ribeiro. Tentou o domínio. Categoria. Levantou. Voltou. Palácios rasga. Tira ali. Lucas Prato toca de cabeça. Bola fica no Marinho. O Flamengo cresce no jogo. O Flamengo busca um gol de empate. Bola para o Gabriel. Saiu. O Armando. E agora fica com ele. Vai ganhar um tempinho. Esse tipo de bola para o Armando. É para se consagrar. Sai muito bem do gol. E essa bola é muito alta. Para ele ficar mais fácil ainda. Vai sair jogando o Armani. Naquela demora eterna. Está marcada a falta para o Flamengo. Tem pressa o Rodrigo Caio. Vocês falaram das qualidades do Prato. O Rodrigo Caio jogou com ele no São Paulo. Vai me conhecendo bem também. Vai me conhecer as manhas todas. Bola com o Felipe Luiz. Trabalhando com o Arrascaeta. Arrascaeta tem o Diego na bola curtinha. Aí domina o Diego. Perdeu. Três contra dois. É um perigo agora. Lucas Prato dominou. Suárez está pedindo. Prato clareou. Bateu para o gol. A bola saiu à direita. Segunda estreia. Amor de mãe. A história de três mães guerreiras. Três mulheres brasileiras. Que fazem tudo por suas famílias. Você vai se emocionar. É a nova novela das nove. Você viu como ele decide rápido a jogada, Léo? Saiu no contra-ataque. Erro do Diego. Foi no Prato. Ele já pensou em bater. E bateu no gol. Decide rápido o que vai fazer. O Flamengo está com uma demora de decisão quando chega perto da área. Passou o Gabriel na velocidade. Linda a bola do Diego. Gabriel. Capricha agora o Gabriel. Tocou para o Bruno Henrique. Pinola. Ele é um gigante. Um posicionamento. É absurdo. Ele corta mais uma. Eu estou falando erro técnico. Para decidir, essa jogada que é boa. Everton Ribeiro. Bota na frente. Vem Flamengo de novo. Vai pressionando o rubro negro. Everton Ribeiro perdeu. Paulo Dias cortou. Sai jogando o time do River com o Delacruz. Vai chamar a falta agora o Delacruz aí. Ele domina. Aí toca para o Paulo Dias. Aí o chileno sai jogando. Vamos ver o Suárez. Conseguiu antecipar o Suárez. Tocou no Prato. Com o aproveitamento tecnicamente dos atacantes. Está muito alto. Os caras conseguem tocar e a jogada flui. É porque eles sabem jogar de costas. Eles sabem proteger. Os dois que saíram e também o Prato. Que é outro jogador que usa muito bem o corpo. Cartão para o Rafinha. Por falta no Lucas Prato. Olha o inchaço que ficou ali no Rafinha. No supercilo esquerdo dele ali. Numa cabeçada do primeiro tempo. E foi a falta no Prato. Que originou portanto a punição com o cartão amarelo. Agora é a vez da torcida do River. A pedido do Marcelo Galhardo. Foi de regente o Galhardo. É muito ídolo. 34 minutos. Que tensão meus amigos do Brasil. Que clima de libertadores. Arrascaeta. Chegou bem o Julio Álvarez. Roubou a bola do Arrascaeta. Pela direita ele domina. Serve o Lucas Prato. Que toca de primeira para o Suárez. Suárez dominou. O Prato está pedindo. Suárez tentou a jogada individual. Felipe Luiz. Perdeu para o Suárez. Que isso Felipe. Suárez tocou atrás. Palácios. Respire aliviado. Que a chance foi clara demais. Você vê que todas as chances mais ou menos. Todas elas foram proporcionadas por erro técnico. Dos jogadores tentando sair e jogar. Ou então na hora de dominar. Marí. Marí. Rafinha. 35 do segundo tempo. 10 minutos mais os acréscimos. Um gol para forçar a prorrogação. Pablo Marí. Aí protege do lado esquerdo. Mais uma vez o Bruno. Ele ficou esperando. Gente, não adianta. Faltou um raciocínio sobre esse tipo de posicionamento. O cara tem que dar dois passos à frente e tocar de primeira. Isso é desde o início do jogo. Agora já deveria até saber que o zagueiro vai antecipar. É, e tem que ir em direção da bola. O zagueiro vai antecipar se você ficar esperando. Você pode até dar dois passos para frente. Parar, pisar na bola que o cara vai estar atrás. Agora você fica esperando a bola no pé. O zagueiro antecipa sempre. Diego tocando para a Rascaeta. Tem o Flamengo com a bola de novo. Felipe Luiz domina. Bruno Henrique vai lá para a cara do gol. Felipe traz para o pé direito. Rola para o Arão. Já tem marcação do prato. O Arão está puxando muito a perna, Luiz. Também não está em condições legais não. E Arão rola na direita. Para a Rafinha que faz a bola chegar ao Everton Ribeiro. Devolve no Rafinha. Rafinha domina. Gabriel se movimentou. Ele fez o passe para o Diego. Chegou o Martínez. Quarta rasga os dois zagueiros do River. Faz um grande jogo. A bola no Rodrigo Caio. Buscava o Everton Ribeiro. Errou mais um passe. Paulo Dias. Bota o prato para correr. Mas o Mari está com a jogada sob controle. 36. Quase 37. Torcida do Flamengo tenta incentivar o time. Everton Ribeiro. Gabriel na direita. Everton carregou. Categoria do Everton vai levando. Chama o Gabriel. Bruno Henrique vai para a marca do pênalti. Gabriel Barbosa arruma no corte do Pinola. Escampeio que favorece o Flamengo. Agora na bola parada. Vai lá o Arrascaeta para fazer a cobrança. Arão. Mari. Rodrigo Caio. Bruno Henrique. A sobra o Diego Ribas. Que chuta bem dali. Arrascaeta vai para a cobrança de escanteio. O Flamengo buscando o gol salvador. Arrascaeta na cobrança. A bola vem pelo alto. Arrascaeta. Levanta. Bruno Henrique vai subindo. Armani. Bola levantada na área. O Armani é um gigante. Sai, defende. Vai gastar um tempão. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Vivo. Sextou com Black Ofertas. O mês inteiro na Vivo. Percebemos o Jesus começando com o Vitinho, né? Exato, exato. Vai jogando o Flamengo de novo 38. Tem um jogador que vai para cima de habilidade, mas bate bem de fora da área. Chuta. Ele sempre tenta clarear para o chute. E é isso que está precisando o Flamengo. Desde o começo da partida, jogador que clareia e finaliza. Boa jogada do Diego. Chamando o Everton Ribeiro. Na direita Arrascaeta. Domina o Uruguai. Capricha Arrascaeta. Arrascaeta dominou. Bruno Henrique pediu. Tocou para o Everton Ribeiro. Arrumou. Na esquerda para o Felipe. O Flamengo está na área. Felipe Luiz vai para o fundo. E toma cruzamento. Bruno Henrique. Agora vai sobrar. Quicando. Dela Cruz. Corta mais uma. E sai jogando. Não erra. Passa o time do River. Montiel. Suárez vai para a cara do gol. Montiel cruzou. Corregou. O Álvares. A bola ficou no Prato. Chuta forte. Ele é muito perigoso. Prato bateu. Diego Alves segura. Toda jogada ofensiva do River termina em finalização. Porque tem espaço mesmo. São jogadores que tem um bom passe. Com espaço fica mais fácil. Bruno Henrique. Lá pela ponta direita. Agora já o Vitinho. Bruno Henrique para Gabriel. Domina o Gabigol. O artilheiro da Libertadores. Mais do que nunca. O Flamengo está precisando do seu talento. Errou o passe. De novo o erro técnico. Lucas Prato. Dom Rodrigo Caio. Corte do Rodrigo para o Rafinha. Ele chama o Arão. Arão toca no Arrascaeta. Escorregou mais um erro técnico. Aí Bruno Henrique. Conseguiu corrigir a situação. Tocou no Everton Ribeiro que fez o giro. Que ganhou bem a jogada do Everton Ribeiro. Que toca no Arrascaeta. Que tem o Gabriel passando na direita. O Arrasca viu. O toque foi forte. O Gabriel vai chegar. Chegou no fundo. Conseguiu fazer o cruzamento no peito do Pinola. E sai jogando para o River no experiente capitão. Sai jogando o Pinola. O Javier Pinola. Vai sair o Ilharão viu Luiz. Ou seja Jesus. Vai desproteger de vez. Tem que arriscar meu Luiz. Agora é a hora. Não tem outra alternativa. Não tem alternativa. Vitinho. É o que ele disse ali. O Diego vai ficar responsável. De jogar a frente dos zagueiros ali. Começar a jogada do Flamengo. Mas é uma alternativa. É aquela que ele tinha que fazer mesmo. O Diego entrou bem no jogo até. E o Vitinho é um jogador que gosta de ficar durante a distância. O Flamengo está com essa dificuldade. Pode ser que com essa mudança. Modifique o modo do Flamengo atacar. Aí o Gadiardo. A torcida do River ao fundo. O Rodrigo Caio cortando mal. Aí vem o Álvares. Moleque que entrou agora. Errou a jogada. Felipe Luiz recupera para o Flamengo. Tocando para o Diego. Bora Flamengo. Quatro, cinco minutos de bola rolando pela frente. Felipe Luiz. Tenta a jogada. Vem aí o menino Reinier. Cria do Flamengo. E a bola tocada para o Bruno Henrique. O Henrique tem o Diego se movimentando. Ele toca para o Diego. Pediu calma. Recebeu o Diego. Vitinho está lá na ponta direita. O Diego viu. Mas é um passe difícil. Ele chama o Rodrigo Caio. Tenta fazer a bola girar. O cronômetro é a favor do River. O cronômetro joga contra o Flamengo. Um gol para forçar a prorrogação e continuar vivo. Felipe Luiz protege. A marcação é implacável. E o passe errado. Mais ou menos o técnico impressionante. O volume de passes errados hoje. Lucas Prato tocando no meio para o Palácios. Palácios domina. Suárez passou. O Dela Cruz também ser um perigo para o Dela Cruz. Rafinha chegou. Recuou para o Diego. Que bola perigosa. Diego tira dali a bola fica. Paulo Dias domina. Conseguiu tocar para o Palácios. De novo no Paulo. Outra vez no Palácios. Tudo que o River até agora é uma falta ao lateral. Tudo que o River até é uma falta ao lateral. Tudo que o River quer. 42. Conometra aí o tempo que vai demorar agora para cobrar essa falta. E o Jesus vai mudar a substituição. Viu Luiz? Trocou um garoto pelo outro. Vai ser o Lincoln que vai entrar. O Lincoln entrou em jogos bem importantes. Em momentos decisivos numa Copa do Brasil contra o Grêmio. Fez um gol no clássico contra o Botafogo no Brasileiro. Num jogo tenso, dificílimo. No Milton Santos, no finzinho, no último lance. O Lincoln também fez um gol importante. O Flamengo que não está em campo, mas joga amanhã. 4 da tarde na Globo. Palmeiras e Grêmio. Se o Palmeiras não vencer, o Flamengo será campeão brasileiro amanhã sem estar em campo. Kleber Machado comanda a transmissão da Globo. Lucas Prat. Perdeu! Diego Ria. Arrascaeta recupera. Tem o Everton Ribeiro passando. 4 contra 4. Bruno Henrique. Everton Ribeiro está pelo meio. Capricha Bruno. Bota nessa velocidade. O River se recompôs. Bruno Henrique tentou o lance individual. Arrumou. Pro Arrascaeta bateu. Gabriel! Gol! Gol! Do Flamengo! Sabe de quem? Gabi, 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 Gabi. Gabi, gol! É o nome da emoção! Estravasa esse grito aprisionado no peito! Gabriel! O artilheiro da Libertadores! Hoje tem! Hoje tem gol do Gabi, gol! 44 minutos do segundo tempo. Bruno Henrique. Arrascaeta. Gabi, gol! Pro fundo da rede. Empata o jogo! Está vivo o rubro negro! Tem decisão pela frente na Copa Libertadores da América! Gabi, 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 Gabi! Gabi, gol! É o nome da emoção! Estravasa o seu povo, Gabriel! Dois passos, meu irmãos. O do Bruno Henrique e o do Arrascaeta. E o centroavante é isso daí. Não estava conseguindo fazer a jogada, não estava conseguindo criar nada. Mas presta atenção. Não desista e se posiciona bem. Gol de 5 a 20. Tudo é gostoso fazer o gol em um jogo importante como esse. Sem o goleiro na frente. Só a rede para bater no gol. Maravilhoso! O Anjo faz o sinal da cruz! Segura a emoção aí! Gabriel! Empatou! 45 minutos! Luiz, agora o comportamento é outro. Sabe por quê? Porque você toma um gol no final do jogo, não sei. E o Soares vai subir na dividida. Rodrigo Caio voltou no Danacruz. Não deixa chutar o Danacruz! Cariou para o pé direito! Foi bloqueado o Soares. A bola quica! Diego Alves tenta evitar e não consegue. Mas está marcado o impedimento, hein? Está marcado o impedimento. É impedimento no ataque do River. Porque emocionalmente agora, Luiz, olha o que é que o árbitro fez. Estava olhando o replay aqui, Júlio. O que ele fez? Me conta. A bola saiu com o Diego Alves, né? Num contra-ataque, já que o River estava achando que era córner. Então, o que acontece? O Diego Alves bateu a bola onde estava o Gabigol sozinho. E o Armando era intermediário, inclusive. Ele fez a bola voltar, né? E ninguém olhou para trás. Olha o gol de novo, Cazão. Como você disse, só com a rede pela frente. Só com a rede pela frente. Com aquela tensão do jogo. Faltei no pouco tempo. Pô, às vezes você não está bem no jogo, mas se você está focado, você consegue se posicionar. É um centroavante. Quem chega no gol, sabe o tamanho da área. E foi um gol importantíssimo. Luiz, eu ia falar nessa ideia do comportamento, né? Você toma um gol no final do jogo. É complicado, né? Gabriel com o Pinola Júnior. Gabriel com o Pinola. Olha o Gabigol! Empata! Gabigol! Gabigol! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Sabe de quem? Gabi! Gabi! Gabi, 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 Gabi! Gol! É o nome da emoção! Gabriel! Um gigante na temporada! Um menino que responde a paixão da nação rubro-negra. Lançado com o Pinola. Pela primeira vez no jogo, ele ganha do Pinola. E solta o pé esquerdo para virar de forma impressionante o jogo. Uma virada histórica. Uma virada improvável. Dois gols de Gabriel Barbosa. Tirou a camisa. Recebe o carinho da nação rubro-negra. Faz a tua parte, Gabriel. Emocione a tua gente. Mude a história de um jogo que parecia decidido. Gabi, 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 Gabi! Gol! Gabriel Barbosa! Escreve um capítulo magnífico da história do Flamengo. Da Copa Libertadores. O Flamengo está por segundos de um título que não vem há 38 anos. Na primeira que ele ganhou do Pinola. Gabriel Barbosa. Explode a nação. Explode um país inteiro. Caiu no pé bom. Puzilou de canhota. Inapelável para virar o jogo. Predestinado. Gabriel Barbosa. E o Flamengo está na frente. Mostra a camisa. Reverencia a sua gente. Sinta essa energia, esse carinho indescritível da nação rubro-negra. Chora o Arrascaeta. Que fim de jogo, carazão. Virou. Virou. Um foco. Olha a jogada na área. Vamos lá. Levantamento. Rodrigo cai no gigante e tira. A bola volta no Vela Cruz. Vela Cruz chamando. Na direita. Quem domina agora é o Álvarez. Ele traz para o pé esquerdo. Lucas Prato subiu. Tocou de cabeça. Ela fica nas mãos do Diego Alves. Nessas horas eu tenho orgulho de ter sido jogador de futebol. E tenho orgulho de ter sido centro-avante. Porque centro-avante é isso. É focado. Não estava bem na partida. Decidiu em cinco minutos o jogo. Porque sabe o que acontece dentro da área. Sabe o espaço que ele está. Vamos a 50. Vamos a 50. A torcida do Flamengo. Se segura aí. Segura essa emoção que não vem há 38 anos. Controle esse coração. Que bate forte no peito. Que mexe com 40 milhões de torcedores. E tem expulsão do River. Perde a cabeça o River Plate. Está caído o Bruno Henrique. Tem cartão vermelho. O jogo parado. Agora o conômetro é a favor do Brasil. O conômetro é a favor do Brasil. O Flamengo está por segundos. Palácios perde a cabeça. Está expulso o Camisa 15 do River. Expulsão direta. Gabigol também expulso. Está expulsando o Gabriel. Ele expulsou o Gabigol. Vermelho para o Gabriel. Vermelho para o Palácios. O Gabriel está indignado. Eu te confesso que acompanhando o replay da jogada da expulsão do Palácio. Não vi se o Gabriel fez alguma ação que não seja compatível com a disciplina do jogo. Tudo bem. Gabriel já saiu. Está indignado. Veja aí o Gabigol. Um herói. Um gigante. Nove gols na Libertadores. Artilheiro absoluto. Artilheiro do jogo. Escreve o seu nome. Numa das páginas mais bonitas da história. A Rubro Negra. E o Flamengo ainda tem falta lá pela esquerda. Lá vem para fazer a cobrança o Flamengo. A Bertão Ribeiro está lá. Vamos nos aproximando dos 51 minutos. Aí o Tobar está com a mão no ouvido. E o Flamengo tem a falta na linha de fundo. Olha para o relógio o Tobar. 38 anos no mesmo 23 de novembro de 1981. O Flamengo conquistou a sua Libertadores. 38 anos depois ele volta à decisão. E está por segundos. Por segundos. Por segundos. Solta o grito que está aprisionado no peito há 38 anos. O Flamengo é campeão da Copa Libertadores da América 2019. O Flamengo é bicampeão da América. Pinta América. De Rubro Negro. Pinta América nas cores da nação Rubro Negra. Uma virada simplesmente espetacular. Um jogo para a história. Final única pela primeira vez. O poder, a força de um elenco que soube. Como sair de uma chinuca que se encontrava. Com o River Plate tentando de uma forma ou de outra interromper o fluxo normal do jogo. Jorge Jesus escreve um capítulo maiúsculo da sua vida própria e da história do clube de regatas do Flamengo. O choro da nação Rubro Negra se justifica. É uma conquista daquelas que os nossos corações jamais esquecerão. Solte o grito aprisionado no peito. É campeão e da Copa Libertadores da América. A nação embala esse elenco que escreve a sua história que jamais será esquecido. Flamengo, campeão da Libertadores 2019. É a glória eterna que cerca os jogadores e este clube gigante do futebol mundial. Que virada. Que roteiro. Que conquista. E agora podemos dizer... Abra os frascos e deixe o aroma de campeão tomar conta do Brasil. Que o trabalho fez o Jorge Jesus. Não se afegou em nenhum momento. Mexeu bem no jogo. Foi corajoso. Perdendo o jogo de 1x0. Faltando 5, 8 minutos. Jogou o time pra cima. Acordou o time do Flamengo e o posicionamento do Gabriel. Não deixo de falar. Centro avante. Centro avante é isso. Isso é o que é uma posição de definição. Gabigol. Espetacular, Luiz. Chore com os jogadores. Desfrute desse momento. O aplauso da torcida do River é um sintoma de que assistimos a uma grande final. Mr. Jorge Jesus emociona a sua gente em Portugal. E certamente, Jesus, você faz parte agora de um capítulo absolutamente inesquecível. Glorioso da história do clube de regatas do Flamengo. Vice-presidente Marcos Braz abraçando ali o Gabriel. Dois gols. Teve muita dificuldade pra jogar. Em dado momento não conseguia entrar no jogo. Mas a bola procura o cacalho. Abraço do Gabigol no Júnior Maestro. Duas gerações que se encontram. Dois títulos que se cruzam. Petkovic também. 81 em 2019. Isso representa o pi do clube de regatas do Flamengo. O choro, o pranto. Essa mistura de emoções que faz parte de uma grande final. E a torcida do Flamengo se delicia com esse momento. Uma virada que veio depois dos 40 do segundo tempo, meus amigos do Brasil. Maestro Júnior, você viu na nossa imagem. Foi lá pra beira do campo. Junto com o Pet, com o Eric, com o Escobar, com o nosso time. Jogadores do Vida choram. O Gatiardo faz o seu papel. Estamos aguardando aqui, Luiz. A presença do Gabriel. Ele deve ser o primeiro a vir aqui a ser entrevistado. Hoje tem gol do Gabigol. O cartaz nunca foi tão absolutamente verdadeiro. São 10 estrelas que a brilharam no céu. Homenagem aos meninos do Ninho. Jamais serão esquecidos. O ano que começou com o incêndio. Que balançou a nação rubro-negra. Que encheu de tristeza o coração da gente. Dessa torcida impressionante. E uma volta por cima que vem dentro do campo. Num trabalho que é redundante. Nas últimas temporadas. E que sente o seu coroamento acontecer. Diante de milhões e milhões de pessoas. A imagem do Gabriel. Retrata bem. O gesto da comemoração. E os seus milhões de fãs, Gabigol. Foi expulso no último minuto. O pranto da torcida rubro-negra. O choro dos vitoriosos e dos perdedores. A festa é sua, Gabriel. Vai para os braços da nação. Bruno Henrique abraçando o presidente. Diga, Eric. Posso antecipar algo que eu acho que vai acontecer. O Everton Ribeiro vai chamar o Diego. E os dois vão erguer juntos a taça. E aqui eu acho que nesse momento, Luiz. Vale uma lembrança ao Eduardo Bandeira de Mello. Que está no meio da torcida. Eu vi o Eduardo Bandeira de Mello. O ex-presidente do Flamengo. Que montou durante seis anos. Pagamentou essa estrada para o sucesso hoje do Flamengo. Não é, Luiz? Mergulhe nessa emoção, meus amigos do Brasil. Em vários idiomas. Jorge Jesus vai para a galera, o Portuga. Está regendo a torcida. Que capítulo. É a história diante dos nossos olhos. O canto da nação rubro-negra embala a festa da Libertadores. Diego, pelos seus olhos marejados. Em alguns momentos, talvez ali, nem vocês mais acreditassem. Faltava três, dois minutos para acabar o jogo. Ou vocês ainda acreditavam até o fim? Com certeza. Acreditava muito. Muito, 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 muito. Não quer dizer que nós não sentimos as dificuldades. Mas eu acreditava muito no intervalo. Conversamos. E tudo que aconteceu foi normal dentro de um jogo. Infernal River Plate, uma final. Saímos perdendo, mas mantivemos aquilo que nós fizemos até aqui. Que é jogar bola, buscar o gol. E conseguimos, graças a Deus. Cara, você se machucou no primeiro jogo do Jorge Jesus na Libertadores. Muitos diziam que talvez você nem voltasse esse ano. E você conseguiu terminar em campo essa final, né? Com certeza. Era o meu grande sonho e objetivo. De ajudar meus companheiros de dentro e não de fora. E depois de muito esforço, eu consegui. Você usa a camisa 10. Você usa a camisa 10 do Zipo. Que foi o maior ídolo da história do clube. É o maior ídolo da história do clube. E ele conversando com o Júnior, com o maestro Júnior. Diz que acreditava muito nesse elenco. Que vocês poderiam repetir o que eles fizeram 38 anos atrás. E que ele acorda de madrugada pra ver o jogo. Ele deve estar acordado lá. É, o Zico Júnior, todo esse pessoal. Adílio. Eles são referências e inspiração pra todos nós. E esse título vai também pra eles. Vai comemorar. Você merece. Valeu. Aí deve levantar a taça. Junto com o Everton Ribeiro. O Everton tinha me dito que chamaria ele pra erguer a taça junto com eles. É bem o perfil dos dois, Eric. O Flamengo, além de montar um elenco que é brilhante do ponto de vista futebolístico, é um elenco formado por gente de caráter. Vamos ouvi-lo. Bruno Henrique, você é um dos caras mais importantes dessa temporada. Que tá se tornando uma das históricas no Flamengo. Uma das mais importantes. Quando é que vocês ali no campo falaram assim, tá difícil, meu Deus, não vai sair esse gol. Cara, a gente adotou uma frase que todos vão lembrar até o fim. Então a gente não desacreditou nunca. Porque o jogo só acaba quando o juiz apita pro centro do campo. Então a gente acreditou, a gente buscou até o último final. Então não poderia a gente sair daqui hoje campeão. Porque a nossa equipe merece demais. A gente tá com a equipe na sua casa. O seu avô no intervalo falou pra Isabela Scalabrina, a nossa repórter, que você ia fazer um gol. Não saiu o gol do Bruno Henrique hoje, mas você participou da jogada, né? Do primeiro gol. Cara, é isso, né? É o nome do seu avô, fala aí. É o meu avô Genésia, a família toda. Família Pinto, um abraço pra vocês. Sempre me dá força. A gente não conseguiu fazer o gol, mas a importância de estar vestindo essa camisa e sempre que não posso fazer gol, ajudar de alguma forma, a gente fica muito feliz. E hoje, mais uma vez, eu, o Gabriel, a Rascaeta e toda a equipe pôde representar mais uma vez que o Flamengo é forte. Muito obrigado, Bruno. Vai comemorar. Então, vamos ver a comemoração na casa dele, como foi. Na casa do Bruno Henrique, lá em BH. Ele tocou pro Arrascaeta, que rolou pro Gabigol. E a galera foi a loucura. Olha lá o quadro lá atrás, rapaz, cuidado. É uma imagem recuperada. Flamengo bi-campeão da Libertadores. Jorge Jesus. Ô, Luiz, o Gabigol foi eleito o craque do jogo. Era meio carta marcada essa, né? Dois gols em três, quatro minutos, né? Leio expulsão e tudo, não tem jeito, né? Agora, o Flamengo deu uma lição de como você se vira num jogo que parecia, num dado momento, de difícil reversão. O gol de empate na sequência, na única bola do mano a mano com o Pinola, aqui o Gabiguel. A gente tá vendo... Olha o Maracanã do lado direito, que imagem impressionante, gente. Com os telões virados pro setor norte, onde a torcida do Flamengo tá lá presente, evidentemente comemorando. Do lado esquerdo, a decepção do River. Vamos ver Fortaleza agora. Fortaleza em festa com o título do Flamengo. O Brasil inteiro, ligado na Globo, desfrutando desse momento. Vivendo essa experiência da primeira final única da história da Libertadores. E desse título que há 38 anos não vinha. Família do Bruno Henrique de novo. Muita comemoração. A família do Bruno Henrique lá em Belo Horizonte. Uma virada no finzinho, né, Marcelo Gadiardo? É assim, a vida é assim. O Bruno Henrique, cuja família a gente acabou de mostrar, segue ali atendendo. Já falou com a gente. Somos uma nação. É o Maracanã em festa. É a casa rubro-negra. É a emoção da torcida do Flamengo. O choro retrata essa emoção. Esse grito aprisionado no peito. Que vem depois de 38 anos. Que mexe com a emoção de qualquer um. Que mexe com o país inteiro. São imagens ao vivo do Maracanã pra você. Uma vez Flamengo. Não poderia ser diferente o Maracanã. Flamengo sempre eu hei de ser. Imagine a festa amanhã. A chegada da delegação do Flamengo ao Rio de Janeiro. Vamos ver Manaus agora. Vamos dar uma olhada em Manaus. Na hora do gol. A explosão. Em Manaus. Na Amazônia brasileira. Explode aí. Tontamos com imagens ao vivo. Os preparativos do protocolo. Pra que os jogadores. Então. Sejam. Condecorados. Estamos na expectativa. A gente viu aí o abraço do Maestro Júnior. Júnior Maestro. Tá me ouvindo Maestro? Fala Luiz. E aí Luiz. Beleza? Beleza Júnior. Eu tô aqui do lado do herói. Do herói. Herói mesmo. A gente pode dizer. É engraçado. Capital das Américas. Fala aí meu camarada. Que que é isso? É. Eu acho que eu poderia falar muitas coisas. Mas primeiro eu quero agradecer a Deus. Por esse momento especial. O momento que. Vai ficar guardado pro resto da minha vida. É um momento histórico. Pra todos nós. Flamenguistas. Brasileiros. Agradecer muito a minha família. Agradecer muito ao staff. Aos jogadores. Agradecer muito. A nação que invadiu. O Peru. Nesse momento. Eu quero só agradecer. Porque realmente. É um momento histórico. Muito bom estar aqui do lado de vocês. Que querem história do Flamengo. E agora a gente tá junto. Que eu também fiz história. Então. Só quero agradecer muito a Deus. E convocar amanhã. Todo mundo do Rio de Janeiro. Porque acabou o Rio. O Rio é nosso. Você tem ideia do que vai acontecer amanhã? Não tenho. Mas eu quero convocar todos os flamenguistas. Todos. Vamos invadir o Rio. E tô esperando vocês lá nas ruas. Valeu? Um beijo pra vocês todos. Comemore muito. Parabéns. 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 Deixa eu falar aqui com um grande ídolo da história do Flamengo. Júlio César. Tá com os olhos marejados. Você conhece o Jorge Jesus. Júlio. Ex-jogador sofre. Chora. Se emociona. Como é que foi? Eu vou te falar, bicho. Olha. Eu vou te falar. Foi complicado. Mas eu acreditei ali. Nós acreditamos até o final. Parabéns à equipe. Tava lindo o trabalho. Desde a chegada do Jorge Jesus. Tinha que ser coroado com esse título, né? Não podia ficar. É. Pra outro ano. Eu acho que. Primeiro tempo o time não jogou bem. Mas no segundo se acertou. E eu queria aqui aproveitar e elogiar muito o Diego Ribas. Que entrou, mudou a partida. Fez um trabalho lindo, maravilhoso. E hoje ele foi fundamental pra equipe. Valeu, Júlio. Ex-jogador se emociona muito também, viu, Luiz? Ah, não há dúvida. É que a gente viu o Gabigol recebendo o troféu de melhor em campo. O homem do match. Tá ali que ainda, evidentemente, sem entender o que aconteceu. Olha, é importante dizer. No mesmo 23 de novembro. Numa mesma Libertadores, na decisão. Arthur Antunes Coimbra fez os dois gols do Flamengo na vitória. Sobre o Cobreloa. Não é brincadeira, não. Gabriel escreve um capítulo que tem muitas semelhanças. Maestro Júnior. Cadê você, maestro? Uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. Fala, Luiz. Maestro, tá me ouvindo? Fala, Luiz. Beleza? Beleza. Aqui, ó. Ó o cara que vai levantar daqui a pouquinho. Um troféu esperado. 38 anos. E aí, Everton? Cara, glória a Deus por essa grande vitória. Maravilhoso. Foi a lá Flamengo. Sofrido até o final. Melhor do que eu sonhava. Então, tá todo mundo de parabéns. Torcida invadiu o Lima. Invadiu todos os estádios lá no Brasil pra torcer pra gente. E valeu a pena todo o sacrifício que a gente fez. Estamos no mesmo lado agora. Um pouquinho da história tá marcado. Então, tô muito feliz aí por fazer parte dessa grande história do Flamengo. Tá marcada, mas não para por aí, Everton. Vamos pra onde? Vamos pro Mundial. Pra cima deles. Vamos pegar eles. Contra quem? Do Liverpool. Boa, garoto. Vai lá, vai lá que vai começar a cerimônia. Vai lá, vai lá, vai lá. Everton Ribeiro acabou. E o Berril levantando o professor. E o Everton Ribeiro que também teve um ano difícil. com o nascimento do Baby Guto. E o menino ficou na UTI. Oi, Júnior. Diga lá, a prioridade é sua, maestro. Maestro, checa esse microfone aí, maestro. Pra gente ouvir o Felipe Luiz e o Arrasca aí. Como é provar o momento como esse? Na verdade, é um momento inespecível. Isso vai ficar pra história. A gente merecia, merecia um título dessa magnitude. A torcida acho que merecia também. Esses últimos anos foram anos difíceis. E estar aqui é um privilégio entre vocês também. Chegar com esse cara aqui é genial. E agora só quero comemorar com toda a nossa torcida. Que beleza aí, Felipe. Felipe, se a gente tem ideia do que vai acontecer no Rio de Janeiro, o carnaval começou aqui e vai continuar amanhã, né? Não temos ideia, mas queremos ver a maior festa do mundo. A maior festa nessa história. Queremos que o Rio pare. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês fizeram a história aqui no Flamengo. A gente hoje conseguimos fazer a história e só aproveitar esse momento, né? Agora pegar esse troféu, dar um beijo grande nesse troféu ali que é lindo e aproveitar e depois tentar continuar a ganhar o Brasileiro. Vai lá que vai começar a cerimônia. Parabéns, Jorge. Parabéns, Felipe. Valeu, meu garoto. Beleza. Maestro Júnior e Petty destruindo. E que legal esse carinho, esse... Reverência, né, Luiz? Isso. Essa reverência no encontro de gerações, né? São imagens belíssimas que nós jamais esqueceremos desse momento especial. E a gente tá vendo o Enzo Pérez abraçando o Jorge Jesus. Eles, repito, eles trabalharam juntos no Benfica. A expressão do Jorge Jesus retrata tudo o que se passou nesse período, desde a chegada do Jorge Jesus. E olha só, a placa de 2019 no pé da estátua que representa a liberdade desse continente. Esse continente que vem de uma opressão dos seus colonizadores e que com o grito de liberdade foi buscar sua vida própria. E a Libertadores rende homenagem aos Libertadores da América. E ela vai ser colocada ali, onde será entregue então pro Everton Ribeiro e provavelmente pro Diego Ribas, que fraturou o tornozelo no dia 24 de julho e pra muitos não jogaria mais esse ano. E teve uma participação importantíssima, como disse o Júlio César, porque ele entrou na órbita que tava o jogo. O que não podia estar sendo feito no meio pra que a bola não fosse roubada imediatamente, o Diego imprimiu isso no jogo. Ele entendeu a filosofia da partida, né? Tava prestando atenção mesmo no banco de reservas. Entrou numa função que ele foi testado no jogo contra o Grêmio no final de semana e tomou conta do meio campo. O que aconteceu? O Galhardo colocou o terceiro zagueiro e pelos lados o Flamengo começou a ter mais espaço. E a bola enfiada do Diego começou a mudar o panorama e a história da partida, Cazão. Exatamente na hora que o Galhardo colocou o terceiro zagueiro foi onde ele começou a dar espaço e perder o domínio da partida. O Flamengo foi muito rápido, definiu muito rápido, coisa que a gente falou durante o jogo todo, que eles estavam demorando pra decidir a jogada. Nos últimos cinco minutos, eles decidiram duas jogadas com muita rapidez. Cazão, Luiz, eu chamo a atenção pra como o Jorge Jesus confia no time titular dele, né? Ele foi demorar pra mexer, ele mexeu no Diego porque o Gerson se legionou e tava jogando bem também o Gerson. Depois o Willian Arão sentiu o câmbio e ele botou o Vitinho e não fez a terceira alteração, porque ele acredita muito nesse time titular. Ele acredita muito no Gabriel, no Bruno Henrique, no Arrascaeta, que não estavam fazendo uma grande partida, mas que funcionaram no momento decisivo, na hora certa pra virar o jogo e trazer essa taça pro Brasil. Seguinte, meus amigos, a Libertadores da América está encerrada. O caminho foi construído. E o Flamengo conquista com uma virada nos últimos minutos o título de campeão. Olha só o caminho que o Flamengo trilhou pra chegar nessa grande decisão. A partir das quartas, o Internacional, depois o Grêmio, com atuações impressionantes. E na final única, vence o River Plate de virada com os gols do Gabriel Barbosa. Dois para o Flamengo, um para o River Plate. E olha, o Flamengo tá no Mundial de Clubs agora, agora em Doha. E já tá no Mundial de Clubs de 2021, aquele que vai ter 24 equipes no mundo inteiro. Já garantiu essa vaga. Olha o tamanho dessa conquista. Everton Ribeiro vai se dirigir pra lá, o Everton. Vamos acompanhar esse momento. Faz o sinal da cruz. Marília, mulher do Everton. Aí está o Everton Ribeiro. Recebendo a primeira premiação, o Everton Ribeiro. É, dona Marília, o amor de mãe pelo Baby Guto. Com todas as dificuldades, o menino virou um xodó, virou uma mascote dos jogadores e da torcida do Flamengo. Ô Luiz, isso aqui tá sendo um filme com um roteiro digno de Quentin Tarantino. Muitas cores, uma fia sonora maravilhosa com um final improvável. Um final, assim, surpreendente. Que depois de faltar cinco minutos, com um domínio total do River Plate, o Flamengo acordou. E quando o Flamengo acordou, em duas definições, ganhou a partida. E olha, Bruno Henrique foi escolhido o craque da Libertadores, da competição como um todo. Vai ganhar um anel, viu, Luiz? Ele vai ganhar um anel nos moldes dos jogadores da Liga Profissional Americana e da Liga Profissional Americana de Futebol também, né? Momento que ele recebeu o anel de o craque da Copa. Bruno Henrique, é, jogou demais mesmo o Bruno Henrique. E agora os dirigentes, inclusive o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, tá ali entre eles. Figueiredo, presidente da Comembol. Muitas autoridades presentes aqui. Temos autoridades do Rio de Janeiro, pelo fato também de a próxima final única ser realizada no Maracanã o ano que vem. Vamos então pra cerimônia, vamos acompanhar cada imagem. E essa taça que vai ser entrega, vai ser entregue daqui a pouco pro Everton Ribeiro e pro Diego, os capitães e pros jogadores do Flamengo. Agora o Tobar recebendo ali a medalha do presidente da Comembol, o Figueiredo. O Gabigol quando entrou em campo, meus amigos, ele meio que teve uma conversa com a taça Libertadores. Ele dá uma batidinha na taça e bate no peito. Acho que ele tava realmente pedindo uma energia especial e prevendo que poderia ser aquele dia. Vem pra mim. É, é isso aí, vem pra mim. Quanto é que será que ele vai valer agora, né, Luiz? Ele é o único jogador do Flamengo que não tem contrato pro ano que vem, né? Imagina quanto não vai ser essa negociação. O Flamengo tinha aberto negociação com a Inter de Milão, viu, Luiz? Ia pagar em torno de 16 milhões de euros por 80% dos direitos do Gabriel. O Gabriel ainda não tinha acertado com o Flamengo. Tava esperando, queria pedir um tempo. Queria que esperasse o fim da Libertadores, o fim da temporada. Bom, agora ele vai valorizar mais um pouquinho, né? Ah, não há dúvida, não há dúvida, Eric. Ele tomou essa iniciativa desde o princípio de esperar, digamos assim, a conclusão dos objetivos da temporada. O Gabriel Babosa ativou da Libertadores com nove gols. É impressionante. Agora os jogadores do River vão receber a medalha de prata. Gente, amanhã, atenção você do Rio de Janeiro. Você de todo o Brasil vai acompanhar na Globo, tá? Você vai estar curtindo o dia inteiro na Globo. E tem futebol à tarde e o Flamengo, se o Palmeiras não vencer o Grêmio, vai ser campeão brasileiro amanhã, gente. Olha só o domingo. O Flamengo vai chegar no aeroporto. E aí vai sair do aeroporto. Isso por volta de nove da manhã. Esse horário vai ser batido depois da liberação da decolagem do voo fretado. A torcida está sendo orientada pela torcida a não ir para o aeroporto, né? O aeroporto tem toda uma dinâmica do seu cotidiano. O Flamengo terá outros pontos para encontrar a torcida. Na Candelária, os jogadores do Flamengo subirão em carro aberto e vão desfilar pela Avenida Presidente Vargas. Da Candelária vai estar completamente fechada a Presidente Vargas. A torcida pode fazer a festa na Presidente Vargas. Haverá uma organização para isso. E aí eles vão sair da Candelária e vão até a estátua do Zumbi, que fica mais ou menos próximo do sambódromo, né? E aí a polícia está pedindo para que o torcedor não vá para o aeroporto, para não atrapalhar a operação de aeroporto, para evitar acidente e tudo, para se concentrar no centro da cidade. Vai ser lindíssima a festa. Imagina a imagem da Avenida Presidente Vargas a partir da Candelária até a estátua do Zumbi. E acho que vai ter mais gente, além da estátua do Zumbi. Mas a Presidente Vargas estará fechada. E os milhares de brasileiros que estarão ali para recepcionar e acompanhar de perto esse desfile em carro aberto dos jogadores do Flamengo. Então, a princípio, o pouso está marcado por volta de nove horas da manhã, podendo sofrer alteração de acordo com a liberação desse avião fretado do Flamengo, que vai acontecer logo mais aqui em Lima, no Peru, tá? Por volta de três da manhã, hora local, ou seja, uma da manhã, seis horas de voo. Se atrasar um pouquinho, é mais ou menos por aí. E claro que você vai estar sendo informado, vai estar acompanhando tudo na Globo. O nosso time de repórteres vai estar espalhado pelo Rio de Janeiro, acompanhando esse momento mágico da história do Clube de Regatas do Flamengo. Você vai acompanhar tudo aqui na Globo. Você vai perder nada, nenhum detalhe. E temos o esporte espetacular, trazendo também toda a história da conquista desse título. É uma programação para a área especial. E quatro horas da tarde tem o futebol do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras segue na expectativa de vencer o seu jogo, de adiar a conquista do Brasileiro pelo Flamengo, que voltará a jogar na próxima quarta-feira no Maracanã contra o Ceará. E certamente será um momento de encontro desse time com sua torcida, independentemente do que acontecer no domingo. Se por acaso o Palmeiras vencer, o Flamengo vai para o jogo contra o Ceará, dependendo de suas forças, de uma vitória para conquistar o título de Campeão Brasileiro de 2019. Essa torcida aí, essa não vai estar na Presidente Vagas, tá? Mas é essa nação aí que vai estar recepcionando o Clube de Regatas do Flamengo e seus jogadores amanhã no Rio de Janeiro. Gente, vamos ver algumas reações enquanto os jogadores do Flamengo não chegam para receber a premiação. A gente tem reações pelo Brasil inteiro. Manaus primeiro, bota no ar para a gente. É São Paulo que a gente começa? Então vamos lá. Manaus primeiro, Manaus primeiro. Na hora do segundo gol, olha isso. Loucura, loucura na Amazônia brasileira. Fortaleza. Delírio absoluto do povo cearense. Dessa impressionante nação. São Paulo também. O Brasil colorido de rubro negro. Na capital federal. Mané Garrincha. Explosão na hora do gol. De uma virada improvável que veio nos instantes finais. Solta esse grito que ficou aprisionado no peito durante 38 anos. Guarde essa imagem. O estádio monumental de Lima agora faz parte da história do clube de regatas do Flamengo. Ouça o hino aí. Se emocione. E o Maracanã nesse momento como é que tá? Bota o Maraca aí. Hora do gol. Bruno Henrique para a Rascaeta. Gabi Gabi gol. Explode o Maraca. Seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo. Flamengo até morrer. Arrebata, empata, empata. E arrebata, empata, empata. E arrebata, empata, 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 empata. A hora de erguer a taça ao povo. Famílias aí, Luiz. Que legal. Olha isso, gente. Filhos do Diego. Felipe Luiz ali procurando a família também. Essa menina eu acho que é filha do Rodolfo. Zagueiro, olha o Rodolfo. Rodolfo pegando ali. Filha do Rodolfo. Olha que legal agora o Felipe Luiz com as suas crianças. Guardando pra sempre esse momento com seus filhos. Foi lá também o Pablo Mari. Imagina, para um espanhol que chegou outro dia ao Brasil. Se transformou em titular. E aí está o Gabriel. Recebendo a sua medalha. Estrela da Libertadores. Crack do jogo. Artileiro da competição. Vai, Gabriel. Desfrute desse momento. Fala com a taça de novo, Gabigol. Olha lá. Beijo a taça, Gabriel. Agora veio, né, Luiz? Agora é dele. Agora veio. Impressionante. Que símbolo. Símbolo da liberdade. É a Libertadores da América. Vai na Tuller. Pra receber também a sua medalha. Jogadores formados da base do Flamengo, no caso do Tuller. Jogueiro Matheus Tuller. Importante nos momentos em que foi chamado. E o choro, o choro agora dá lugar a um sorriso aberto. Jogadores vão reverenciando o troféu. Tem nome mais bonito de competição no planeta do que Libertadores. Não, é lindo. E assim, o jogador chega perto de uma taça, depois que ele ganhou, né, foi campeão. Sai daquele negócio de dentro. Dever cumprido. Fizemos aquilo que tinha que se fazer. Isso é um, assim, dá uma descarregada na atenção. Você fica relaxado. É isso que o jogador do Flamengo vai conseguir ter depois de uma vitória como essa. Olha o Gabigol com o Rodinei ali. O Rodinei é um dos mais brincalhões do elenco, né? Esse aí é o Vinícius. É um menino também fazendo o certo, fazendo o filme, faz live. Faz tudo que tem direito aí. É isso aí, moleque. Saiu o Vinícius. Olha a medalha de ouro aí com o René e com o Arão. Alejandro Domingues, Rogério Caboclo, dirigentes da Comebol e da CBR, presidentes. Juntamente com todo o staff de dirigentes ali. Premiando os jogadores do Flamengo com as medalhas. Com a medalha de ouro. Fala, Roger. Você falou do Rodinei, né, que é o mais brincalhão. Mas eu tava ainda no campo quando saiu o segundo gol do Gabigol e o Flamengo virou a partida. Os jogadores reservas foram em direção à torcida. Subiram no alambrado. Fizeram brincadeiras. Começaram a vibrar de uma maneira impressionante. Como esses jogadores estão curtindo esse momento. Aí o Rodolfo com seus filhos. Também recebendo a medalha de ouro. O Arão também agora foi lá buscar o filho. Olha aí, olha aí. O símbolo. A taça Libertadores da América. Tá faltando pouco. O torcedor rubro-negro entrou no Brasil. Olha o Renier também tão importante. O colombiano Berrio. Que graça. Iti, malia a filhinha dele. Ele falando, ó. Tem duas Libertadores. Tem duas Libertadores. O Atlético Nacional também. Segunda do colombiano. Olha o Arão aí. O Arão também ganhou pelo Corinthians. Ele fazia parte do elenco. Mais um bi, né? Literalmente, do ponto de vista de estar em campo. De estar jogando no elenco. Jogadores estão praticamente todos. O Diego Ribas traz os seus filhos. Aí o Arão também. São imagens pra história. Imagens marcantes. Meus amigos. Torcida rubro-negra. Agora é uma contagem regressiva. Pra aquele momento que simboliza. E abraço bacana do caboto aí no Diego. Entrou, entrou bem demais. Como trabalhou legal o Departamento Médico do Flamengo. Mister. Tá na história, Mister. Ninguém tira. Ô Luiz, uma outra lembrança interessante, né? O Rafinha unificou os títulos possíveis de clubes, né? Isso aí. Tem todos. Mundial, o Champions, Libertadores e o Brasileiro que tá por vir aí também. Ganhou o campeonato alemão. Ganhou o campeonato a vários. Inclusive, Copa da Alemanha. Você viu ali o Denis, massagista de 70 anos, histórico do clube de regatas do Flamengo. Jorge Jesus. Estrangeiro. Europeu. Pra conquistar o título. Que momento do Jorge Jesus aos 65 anos. Imagina a mistura de emoções que tá vivendo ali o Jorge Jesus. Ele já disse que nunca viu nada parecido com a atmosfera que cerca o clube de regatas do Flamengo e o futebol brasileiro. Ele foi até mais abrangente. Jogadores estão praticamente reunidos na expectativa daquele momento. O momento que simboliza o ápice de um time de futebol. O que é esse aí? Olha, o Diego Alves tá com a taça. Com a abraçadeira do lado da taça. A abraçadeira de capitão. O capitão do jogo foi o Everton Ribeiro. O Diego Ribas é o capitão do Flamengo. Vamos ver como será a distribuição ali. O Diego já tá com a faixa, Luiz. Ele tá com a faixa no braço esquerdo, o Diego. Ah, e tem mais de uma faixa. Então, legal. O Diego Alves tá com a abraçadeira de capitão. São três capitães ali. São três. O Diego Alves a gente tá vendo agora de pertinho. O Diego, como disse o Eric, flagrando bem. Também com a abraçadeira de capitão. O Everton não tá de faixa. O Everton emprestou o Eric, o Everton é muito querido. Gente, vamos lá. Os três estão reunidos. A imagem não tá mostrando nesse momento, mas vai mostrar já. Pra receber o troféu. Pra levantar esse símbolo. É uma imagem daquelas que quem acompanha, quem tem paixão pelo esporte, jamais esquece. Porque é a imagem que simboliza o ápice de um clube, o ápice de um grupo de jogadores, o ápice de uma competição que certamente é das mais difíceis do planeta. A taça Libertadores com os percalços, com as diferenças, desse lado quase que esquecido do mundo. Nesse momento de globalização que o mundo descobre, essa efervescência que é a Libertadores da América e a nossa gente. Luiz, legal que todo o time do River Plate te esperando no campo pra poder aplaudir o campeão, né? Ih, rapaz, a comissão técnica lá do Mister, tá o João de Deus agora na foto. Doutor Tanuri e os fisioterapeutas do Flamengo, ali como o Alex, o Sabino. O Mister agora foi enviado numa bandeira de Portugal, Luiz. Que linda a imagem. Ele tá sendo ovacionado pela torcida. Aí, Valentina, ó o papai aí. Gente, vamos pra entrega da taça agora. Olha o grito de bicampeão. Dos pouco mais de 20 mil rubro-negros aqui e dos mais de 40 milhões de rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo planeta. Bordelinha aí com o César. Também fazendo uma selfie ali o César. O Everton Ribeiro descolou uma abraçadeira de capitão também agora ali. Aí o Gabigol. Que estrela, Gabriel Barbosa. Que estrela. Vamos lá, meus amigos do Brasil. 38 anos depois. Um momento emblemático. Que simboliza a paixão. Que simboliza a conquista. Que simboliza o Flamengo. No mesmo 23 de novembro. Agora de 2019. Uma data que entra pra história. Diego Ribas. Everton Ribeiro. Diego Alves. O Flamengo. Conquista América. A Taça Libertadores simboliza esse grito que estava aprisionado no peito e que está no ar 38 anos depois. O Flamengo no mundo. Ele vive, ele é tribo. Muita língua já fez o brilho. É o que eu sou. É a apoteose rubro-negra em Lima, no Peru. E agora os jogadores vão em direção da torcida. Levando o símbolo da libertação. O símbolo da conquista. A Copa Libertadores da América é rubro-negra. Até morrer. Carregado, que divota, que maltrata, que arrebata, que noção do coração. Consagrado, nunca amado, sempre amado. Mas contado, nunca amado. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse. O Flamengo no mundo. Ele vive, ele é tribo. Muita língua já fez o brilho. Vai devolver Deus. Para você desfrutar e guardar na memória essas imagens que são para a história. É campeão! É campeão! E no dia, a partir do dia 29 de novembro, o Globoplay vai trazer um presentão para você. Uma produção que está sendo feita com imagens incríveis, inéditas. Passo a passo, esse momento histórico do clube de regatas do Flamengo. Dá só uma olhada. A vida me fez o Flamengo e eu fiz o Flamengo a minha vida. O Flamengo é olhar o parque bancada, né? Ver o amor dos torcedores. Antes de começar o jogo, já traz aquele novo jogo. A gente dominou o jogo completamente, né? Vamos lá. Começou o que a gente queria, hein? Começou o que a gente queria. A partir do dia 29, no Globoplay. Espetacular! Continuamos aqui, nesse clima. Um título desse vale para sempre. Agora, esses momentos aqui, o cara quer desfrutar o máximo que ele puder. Ô, Luiz. Fala, Eric. Gabriel virou para o Rodney e falou assim. Rod, a gente é campeão da América. Tem hora que acho que não dá para acreditar, né, meus amigos? Ah, que apoteose, que momento. E você acompanhou desde o jogo do Grêmio, assim que terminou o jogo do Grêmio. É, Gabriel. Jorge Jesus, emocionado. Com a bandeira de Portugal nas costas. Espetáculo essa imagem. Luiz, ele disputou duas finais de Copas na Europa, né? Como deve estar sendo importante para ele ganhar a Libertadores. Vamos dar uma passada com o Maestro Júnior. É o campeão de 81, passando o bastão para a geração 2019. Vida lá, Maestro. Luiz, aí a festa aqui embaixo é realmente incrível, né? Os caras, como você disse, estão desfrutando nesse momento de uma forma espetacular. Uma pena que em 81 nós não tínhamos palco, não tínhamos esse tipo de festa, né? Olha lá, galera, reverenciando lá. Está toda lá, olha lá. Gabigol puxando a rapaziada lá com aquela música do 81. Olha lá. Escuta só aí. Vamos ouvir. O que é 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 São imagens impressionantes que o Estádio Monumental de Lima está mostrando para toda a América, para todo o Brasil, para o planeta inteiro, mais de 180 países. Valeu, Rafinha. Beijo. Valeu, Rafinha. Pires da Mota também é campeão da América. Pires da Mota também é campeão da América. Para mostrar para você, torcedor rubro-negro. É isso. Vem aí uma cobertura ao vivo, completa, para lá de especial, no pós-título, aqui no Brasil, na Globo para você. E na próxima segunda, histórias incríveis. Um grande elenco, aquele amor inconfundível. Vem aí a nova novela das nove, Amor de Mãe. E certamente as mães dos jogadores, neste momento, estão mais do que nunca se emocionando e desfrutando desse momento. Vai, Rafinha. Leva a Taça Libertadores na direção da Nação Rubro-Negra. Parabéns ao clube de retratas do Flamengo. Campeão da Taça Libertadores da América 2019. Bi, campeão da América. Fique aí. A programação segue e a gente volta a qualquer momento, ao vivo, com outras informações. Parabéns, Flamengo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Futebol 2019.